Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Seminário Jurídico da Procuradoria-Geral da Alerje. Nossa mesa está composta pelo presidente da Alerje, o senhor Rodrigo Bacelar. Pelo Procurador-Geral da Alerje, o senhor Robson Marcial Júnior. Pela Deputada Estadual, Tia Ju. Pelo Diretor-Geral da Alerje, o senhor Marco Brito. A todos eles a nossa salva de palmas. Peço a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Pela Deputada Estadual. Ouvindo e pirancas margens plácidas, um povo herói do grado returbante, que o sol da liberdade e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, pela data e salve o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, ressonho límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Tentado, eternamente, imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida, teus insonhos lindos, campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores, ó pátria amada, toda a tua salvação, Brasil, que amor eterno, seja símbolo, olá, barulhos, dentas estrelado, bendito, o verde e louro, desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém de adora, a própria morte terá adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, a tramada, Brasil. Passaremos a fala de abertura da mesa de honra, a começar pelo diretor-geral da LERJ, senhor Marco Brito. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, amigo, excelentíssima deputada Tiaju, vice-presidente desta casa, minha amiga também, excelentíssimo senhor doutor Robson, procurador-geral da LERJ, também meu amigo, a todos vocês presentes, demais deputados desta casa, com muito honro com a presença neste evento. Vejo aqui também muitos amigos, um evento que tem um aconchego muito interessante, diferente, desde a organização dele, para a temática, e com a presença de vocês. na qualidade de diretor da casa, em nome do presidente, acho que a minha fala nessa abertura é para dar as boas-vindas, primeiro aos nossos palestrantes, doutor Roberto, doutor Souto, que sejam bem-vindos, que se sintam bem, agradecemos muito a presença de vocês, a diferença de vocês, e também em nome dos servidores, e também agradecendo aos servidores, saudar também os procuradores, doutor Dante, doutor Rodrigo, que também palestrarão, debaterão sobre o assunto hoje, servidores da casa, servidores efetivos da casa, representando gerações diferentes de servidores efetivos dessa casa, mas é muito representativo para nós hoje. A casa, esse ano, teve a oportunidade de presenciar vários eventos, fora a atividade parlamentar, não apenas sessões solenes, mas diversas palestras, cursos, cerimônias e eventos na Escola do Legislativo, no Fórum Permanente, até o Departamento de Assistência Médica, trouxe muito conhecimento para a gente. E agora, já para o final do ano, a gente tem uma oportunidade de, vamos dizer assim, coroar esse aspecto, essa seara do compartilhamento, do conhecimento, o fomento ao compartilhamento do desenvolvimento com esse evento de uma natureza jurídica, mas também informativa para um assunto que está sempre em voga, um assunto sempre moderno. Desde a época de faculdade, a gente sempre falou em imunidade formal, imunidade material, a diferença da imunidade na abrangência dela, na esfera federal, na estadual, no município, enfim. E, no fundo, nós estamos tratando também de liberdade de expressão, de garantia, e é sempre bom a gente estar atento para essas questões. Então, eu gostaria, em nome da casa, dos servidores da casa, repetir as boas-vindas a todos, já que a gente tem um excelente evento, um excelente seminário, agradecer, em nome dos servidores da casa, ao presidente, por ter sempre dado fomento, incentivo, liberdade para esse tipo de acontecimento, esse tipo de debate, essa liberdade da casa poder democraticamente discutir ideias dentro e fora do plenário. e também ao doutor Robson, meu amigo, por ter idealizado isso, ter dado essa oportunidade para a gente. Então, em nome da casa, um grande evento para todos nós hoje. Obrigado. Com a palavra, o procurador-geral da Alerj, doutor Robson Maciel Jr. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, ver esse plenário, esse auditório, na verdade, repleto de pessoas, servidores da casa, pessoas de outros órgãos, vindo prestigiar um evento que a gente da Procuradoria Legislativa fez com todo carinho e teve como principal motivação um julgamento realizado esse ano, na verdade, um julgamento que está sendo finalizado no Supremo Tribunal Federal, uma questão muito tocante a todos os deputados da nossa casa e essa foi a razão maior, eu junto com o doutor Rodrigo, doutor Dante, a gente conversando, doutora Fátima, doutora Denise e vendo como que a repercussão desse julgamento afeta o dia a dia dos nossos parlamentares. A nossa alegria é de saber que o trabalho realizado pela Procuradoria Legislativa pode ser aqui apresentado para um público tão importante e com isso eu agradeço desde já a presença do nosso presidente aqui nesse evento. Essa presença, presidente, nos honra muito. O senhor, a gente sabe que tem uma agenda muito corrida, muito disputada, hoje é dia de sessão na casa e o senhor está aqui conosco essa manhã. É uma honra para nós procuradores legislativos ter o senhor aqui na abertura, nos honra muito, nos engrandece e nos alegra por demais e nos traz a certeza que a gente está realmente realizando um trabalho no rumo certo. E eu agradeço também a presença do deputado Luiz Paulo, deputado André Correia, dois professores que a gente tem aqui na casa, a gente sempre brinca carinhosamente assim no plenário, homens públicos que conhecem a história desse Estado e a história dessa Casa Legislativa com uma palma da mão e ver vossas excelências aqui na primeira fileira é de aquecer o coração. Muito, muito obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação do evento. O evento, didaticamente, ele vai se desenvolver em dois painéis. O primeiro painel, a gente vai ter o querido colega e procurador da Fazenda Nacional, João Carlos Souto, tratando da imunidade parlamentar e trazendo detalhes importantes sobre o direito estadunidense. O Souto é especialista em direito norte-americano. Todos nós, do ramo jurídico, sabemos o quanto o direito norte-americano influencia as democracias, a democracia brasileira em especial, mas as democracias ao redor do mundo. Então, esse foi o motivo principal de trazer o professor Souto aqui para fazer essa primeira apresentação. E logo na sequência desse painel, nós teremos o nosso querido doutor Rodrigo Lopes, que dispensa apresentações, um procurador honrado e festejado aqui dentro dessa casa, mentor intelectual da ADI, que foi julgada e está sendo julgada no Supremo e, obviamente, o doutor Rodrigo vai enfrentar especificamente a imunidade adstrita ao âmbito dos parlamentares estaduais. Nós sabemos, eu acho que temos aqui um público não somente de advogados e juristas, mas em muita síntese, a imunidade ela tem um aspecto material que é a possibilidade do parlamentar proferir palavras, opiniões e votos e ela tem um aspecto que a gente chama de formal no direito ou processual, que é a prerrogativa de foro do parlamentar de ser processado e julgado num foro específico. E a gente tratando da imunidade aqui, tendo como esse primeiro painel o professor Souto e o professor Rodrigo, saltou os olhos a necessidade de trazer um aspecto mais atual do tema e por isso a gente pensou num segundo painel e eu estou aqui visualizando a doutora Roberta Simões, advogada do Senado Federal, que vai tratar especificamente da imunidade no seu contexto material, mas com um que a mais de interesse, pois ela vai tratar dessa imunidade quando publicada nas redes sociais, que é a grande novidade hoje do nosso dia a dia, é a grande ferramenta de todo político e a doutora Roberta, como advogada do Senado, tem a experiência de estar agindo e atuando nos casos de maior repercussão quando envolve parlamentares em rede social no nosso país. Na sequência, nós teremos também a nossa prata da casa, o doutor Dante Tomás, procurador recém-contratado, recém-admitido pela casa, que também vai participar dessa palestra de imunidade parlamentar e rede social e essa é em uma apertada síntese a apresentação do nosso tema. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente e, antes, presidente, apenas, eu gostaria de convidar o doutor André Maimone, nosso representante da Unali, que veio com muito carinho prestigiar o nosso evento diretamente de Brasília. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria, doutor Robson, de começar lhe agradecendo pelo oportuno convite, sempre bom estar ao lado de amigos. Se eu ficasse aqui nominando todo mundo que eu estou vendo aqui os rostinhos, seriam infindáveis porque estou vendo, de fato, muitos diretores da casa, assessores de outros gabinetes, servidores, então, sem agradecer a presença maciça, é sempre bom aprender, buscar o saber. Eu já estava cheio de agenda ontem, quando você me avisou, mas eu falei que, claro, que eu não faria despeita do toalante Tonelis e não estar aqui, pelo menos, para dar um afago, um aperto de mão em cada um de vocês. Muito feliz de poder compor essa mesa que é abrir o evento ao lado da minha vice-presidente, a Ju, que eu gostaria de registrar sempre a presença. André Corrêa e o meu querido amigo deputado Luiz Paulo, que dispensa o comentário, parlamentares comigo, pessoas que, desde o início, Marquinhos, me acolheram aqui com muito carinho na Assembleia, puxaram minha orelha nos devidos momentos, me acalmaram e me ensinaram, porque isso aqui é um grande aprendizado. Muitas das vezes a gente valoriza o de fora e esquece que, às vezes, embaixo dos nossos olhos, dentro da casa da gente, tem gente de tamanho envergadura, doutor André. E notório saber que muitas das vezes a gente deixa se levar nessa correria e não percebe. Então, gostaria inicialmente de começar cumprimentando todas as mulheres presentes na figura da minha querida amiga Maria Lúcia, esposa do nosso querido amigo Luiz Fernando Pesão, pessoa que está aqui também conosco como diretora da casa, sempre muito bem-vinda, fazendo um trabalho de tamanho envergadura. Cumprimentar doutor Harima, meu advogado, meu amigo pessoal, parabenizar a Robs pela escolha do tema e aqui, com muita tranquilidade, cumprimentar aos convidados, palestrantes, quem está compondo a mesa aqui, cumprimentar meu querido amigo doutor Alain Tittonelli, até agora, recentemente, bem pouco tempo, nosso desembargador da Igreja, do Tribunal Regional Eleitoral. Enfim, a todos os demais aqui pelo carinho, por essa manhã aqui de debate, eu vou precisar sair para cumprir uma agenda aqui embaixo no prédio, mas eu tenho certeza que vocês estarão em boas mãos ouvindo um debate de alto nível, Marquinhos, mas que eu não poderia deixar de dar uma pincelada apenas política daquilo que a gente já viveu na casa e aquilo que a gente viveu na última década no Poder Judiciário do nosso país como um todo. eu, para quem me conhece já um pouco, sabe que eu ainda estou debutando na casa, estou no meu quinto ano, fiz um período de mandato e renovei e tive o privilégio de ter essa ascensão um pouco rápida e chegar à presidência da casa, o posto mais alto aqui, a que agradeço grandiosamente aos meus pares, aqui é uma casa coletiva, todo mundo sabe que eu não deixo, não me permito inebriar pelo cargo, não é da minha essência e eu construo essa presidência e essa casa com a ajuda de todo mundo, está aqui na minha frente como já falei e não vou cansar de dizer quantos conselhos, quanta coisa eu chamo meu querido Dedé como eu falo carinhosamente, chamo Luiz Paulo, troco experiências, peço conselho e a gente vai junto e constrói acordos e desce porque eu acho que nada na vida se faz sozinho, quiçá num parlamento de tamanha pluralidade de cabeças divergentes e convergentes, então assim, com muito carinho eu estou aqui e o tema escolhido para esse debate, eu falei isso com o doutor Robson durante a semana, é um tema que eu tive a espinhosa e difícil missão quando cheguei na casa ainda com poucos meses de mandato e aí fico muito à vontade olhando nos teus olhos meu querido amigo deputado André Correia de ser escalado por uma pessoa que eu guardo muito carinho em consideração que é o meu antecessor presidente dessa casa deputado André Siciliano para ser o relator de um dos processos que eu considero de um dos problemas que a gente enfrentou na legislatura passada que eu considero até muito mais profundo e grave do que o impeachment do ex-governador Wilson Witts eu me recordo que era uma quinta-feira e eu tinha um escritório que tinha advocacia na Graça Aranha já estava arrumando minhas coisinhas mas que o meu hábito era quinta acabou o plenário eu passava no escritório eu revia as coisas e ia para Campos e aí eu recebo a visita corrida de Marcio Pacheco de que o presidente siciliano queria falar comigo lá na alfândega e me dirigir para lá e enfim sou escalado eu te ajudou naquele momento para ser relator daquele fatídico processo funa da onça que é carretor na prisão de diversos colegas dentre os quais meu amigo André Correia aqui de frente para mim e aí a gente tinha o seguinte tema naquela noite doutor Rodrigo Lopes estava lá na alfândega também não estou vendo doutor Rodrigo aqui está sempre escondidinho eu tenho que te achar aí no meio da plateia então doutor Rodrigo estava lá e aí a gente é surpreendido por uma decisão da então presidente da Suprema Corte Carmen Lúcia para que a gente deliberasse em 48 horas sobre a questão processual se a prisão era válida ou não o que eu aqui vou evitar de entrar na parte técnica porque eu estou olhando um monte de rosto aqui que domina o assunto 20 vezes mais que eu eu coloco meu pé onde cabe tá deputado André mas como um operador do direito também eu tinha plena consciência que a liberdade dos deputados já era para ter sido dada de ofício e enviada a matéria aqui apenas para a gente discutir a questão da imunidade mas como a gente já sabe no Brasil o para-choque o raio o para-raio é sempre o poder político é esse o que mais apanha com todo o respeito aqui eu falo isso de cabeça erguida porque falo para o presidente do TJ falo para o doutor Luciano falo para o presidente do TCE falo para todo mundo eu uso sempre um exemplo muito prático é muito mais fácil a gente num botiquim tomando uma cerveja comendo alguma coisa qualquer um tem liberdade de por exemplo ele tá deputado seu ladrão seu safado e o máximo que eu tenho que fazer é ficar quieto e ir embora ou cair na porrada com o cara mas nunca em um de nós cidadão de bem temos coragem de olhar para um juiz ainda que saibamos de alguma conduta errada dele falar magistrado seu picareta vagabundo que a gente sai dali direto na traseira de um camburão conduzido para uma delegacia de polícia então assim eu fico muito à vontade de dar esse exemplo porque naquela fatídica à noite a gente tinha um volume de quase 3.500 folhas para se analisar com 48 horas para decidir e ser encaminhada a CCJ para depois para uma sessão extraordinária e fazer um enfrentamento de um volume de problemas e aí ainda num Estado Democrático de Direito Maria Luz que se clamava aquela questão de jogar todo mundo na praça pública e ser exilado e aí o deputado de primeiro mandato chegando e tive que enfrentar aquele tema cancelei minha viagem imediatamente montamos um grupo de trabalho trabalhamos sexta sábado domingo incensantemente e aí pasmem eu tinha ainda na segunda para enfrentar o meu decano aqui meu velho de guerra Luiz Paulo de frente então assim eu digo isso aqui com muito carinho deputado Jari seja bem-vindo grande parlamentar também que está compondo essa nova legislatura com a gente então assim eu estou falando isso aqui muita vontade porque são experiências que marcam a vida da gente era muito emblemático você ter de cara Luiz Paulo para poder você debater é complicado uma pessoa da envergadura dele um estudioso um deputado que já está aqui há décadas um cara que foi vice-governador do estado mas é a função da gente do parlamento eu sempre falo isso Luiz também falo aqui publicamente o senhor foi muito respeitoso carinhoso comigo naquela missão me recordo no colégio de líderes na terça que o presidente Siciliano falava assim como Luiz Paulo e Rodrigo já debateram por sete horas na CCJ vamos escalar quem vai votar contra e quem vai votar a favor para fazer o uso dos pareceres que foram emitidos na comissão e aí pelo lado de Luiz tinha uns dez querendo fazer o uso da palavra pelo meu lado ninguém queria fazer né então foi outra dúvida emblemática ali naquele colégio de líderes e eu levantei o dedo e aí muita gente me vê como brigão né Rari mas na verdade eu tenho um pouquinho de coragem que eu acho que eu peguei do meu pai não devia ter pego tanto mas levantei o dedo e falei humildemente doutor André para o meu querido amigo Siciliano falei olha já que fui eu que escrevi isso já exaurimos isso tudo ontem lá na comissão se ninguém está confortável ninguém melhor do que eu para poder fazer a sustentação oral aqui para tentar convencer os demais colegas e assim foi feito eu estou fazendo esse resumo aqui factual daquele episódio porque mostra o arrobo em especial do Ministério Público Federal durante alguns anos que se imperou nesse Brasil ontem eu fui pego e já não era de se esperar diferente por um jornal que colocou que o Albertácio e o Paulo Mello ontem acabaram de ser totalmente excluídos desses problemas o processo foi arquivado como eu tenho certeza de vossa excelência do deputado ex-deputado Chiquinho da Mangueira e tantos outros porque virou essa máxima realmente de no nosso país tudo de ruim ou político como que qualquer outra das classes profissionais não tivesse desvio de finalidade de caráter que eu falo a perversão ela está na falta de caráter e de personalidade do ser humano não está por eu ser político a gente tem bombeiros militares corruptos a gente tem professores corruptos médicos em qualquer classe então a gente não pode manchar do porteiro ao mais culto do mundo isso está no coração de cada um e não na profissão na profissão que ele ocupa então assim estou aqui de cabeça erguida muita vontade e feliz de estar exercendo o meu mandato como deputado estadual sempre falo isso eu estou eu não sou eu sou advogado tem lá minha carteira me esforcei para isso para lá vou voltar um dia salvo se eu fizer uma besteira muito grande e o quadro da minha da minha OAB me excluir mas tirando isso eu tenho muito orgulho de dizer que sou advogado e estou exercendo e tentando acertar cada dia que passa nessa função espinhosa doutor Alan que é ser político no país de verdade muitos acham que é fácil demais que é só ganhar o salário mas ninguém vê a hora que a gente chega aqui a hora que a gente sai filho que a gente não vê pai que eu não consigo visitar mais meu pai ontem por exemplo estava operando de novo e eu no telefone por vídeo não conseguia falar já numa idade e muitos aqui conhecem sabem que não é flor que se cheira complica muito né Rafael e eu tendo aqui acalmada aqui mas todo mundo não consegue se permitir enxergar um pouco dessa crueldade que a gente vive no exercício de estar à frente de um poder mas estou com muita tranquilidade de cabeça erguida e dou esse relato querido amigo André Correia que foi o que de melhor a gente podia ter feito naquele momento gozar de imunidade parlamentar não é privilégio para ninguém gozar de imunidade parlamentar não é privilégio do Brasil porque todo mundo tem essa mania de dizer que o primeiro mundo é sempre melhor do que a gente prova disso que se tem imunidade nos grandes países do mundo afora então eu acho que gozar de imunidade parlamentar é de verdade proteger os nossos direitos devido a exposição que a gente exerce diariamente estando exercendo o nosso mandato às vezes administrar um estado do tamanho da envergadura que é o estado do Rio de Janeiro parece fácil mas não é a gente toma uma posição coronel Fimelo para o lado direito você desagrada 3 milhões de pessoas numa tacada só e às vezes você toma para o lado esquerdo você desagrada 7 então se nunca está bom e você tem que achar essa equação essa razoabilidade o tempo inteiro num estado que a gente sabe que de verdade e eu não estou aqui me desfazendo dos demais estados da federação amo o meu país não abro mão dele por nada mas a gente sabe que o Rio acha historicamente primeiro por ter sido privilegiado por Deus com suas belezas naturais é sempre o mais invejado o que todo mundo quer visitar o que o mundo quer ver e quis a vontade do destino também que é que em outra época fosse a capital do país então acho que essa força e essa máxima que o Rio sempre colocou faz com que todos os holofotes do país se voltem aqui para o estado do Rio de Janeiro mas acredito que essa nova geração que está vindo quer seja pela idade quer seja pela renovação do parlamento se misturando com pessoas do que late por exemplo de doutor Luiz Paulo e de meu querido André Correia faz com que a equação esteja melhorando a gente está estabilizando a gente sabe que a situação financeira do Rio é dificílima como de alguns outros estados da federação também mas a gente tem tentado de mãos dadas acertar né equalizar as contas evitar sonhar com aquilo que não está diante dos pés da gente porque muitas das vezes quando a gente tenta fazer muito longe do que a gente pode alcançar é aí que a gente erra então assim incluo aqui na minha fala o próprio governo do estado como um todo porque eu sempre desde o tempo que estava ali como secretário de governo do governador Cláudio eu sempre deixei bem claro para ele às vezes num momento de desolação que a gente passou no estado de finanças e de tantas outras coisas fazer o feijão com arroz é muito melhor do que pensar em comer um caviar por exemplo que nunca vai acontecer então é isso que a gente tem tentado construir ao longo desses quatro meses desejo a todos um bom debate dessa temática aqui querido amigo doutor Robson que é a imunidade parlamentar porque de verdade eu acho e eu fiz questão só de passar genericamente de citar esse exemplo com a figura do André Correia aqui porque ai se não fosse dessa casa ai se não fosse do Brasil do poder legislativo em especial se não fosse essa garantia constitucional que é a imunidade parlamentar e muito feliz de vê-lo fazendo essa explanação aqui pra todo mundo porque o meu elogio você dispensa comentário não é à toa que você foi escolhido pra ser meu procurador não por amizade porque quem me conhece bem sabe que eu corto na própria carne eu não puxo nem pra irmão se não merecer mas no teu caso eu te conheço bem de pequeno eu sei do teu esforço meu irmão eu sei que você ainda vai muito longe porque você é um cara apaixonado por estudar apaixonado pelo direito dono de um caráter limpa então assim eu desejo a todos um grande evento uma grande palestra aqui né e que todos sejam muito felizes nas suas explanações técnicas eu gostaria de pedir humildemente quebrando o protocolo se o senhor me permitir de pedir que eu seja substituído aqui pela mesa pelo meu decano Luiz Paulo e agradeço a todos carinhosamente pela presença que Deus abençoe a todos muito obrigado quebrando o protocolo como eu fui citado e eu acho importante é regimental é regimental e da mesma forma e da mesma forma que vossa excelência eu estou recebendo aqui até por delegação de vossa excelência eu estou recebendo aqui os poderes estou recebendo aqui a defensoria pública por ser o relator do orçamento desse grande desafio que nós vamos cumprir e presidente pela primeira vez com a ajuda sempre proativa deputado Luiz Paulo eu acho que pela primeira vez vai ficar na história da gestão de vossa excelência pela primeira vez nós vamos aprovar um orçamento em que a receita não é fictícia uma receita real mostrando o verdadeiro o quadro isso vai ser histórico vai ser histórico a responsabilidade orçamentária de não se criar uma receita que todos nós sabemos que não vai acontecer então eu acho que essa é a verdadeira função do orçamento público então presidente eu quero só rapidamente colocar três pontos a primeira é o seguinte quando a gente entra na vida pública o nome já diz é público então tem uma diferença pro privado nenhum político pode reclamar de ser investigado se um político compra um carro ou compra uma casa é é normal a gente está na vida pública o nome diz a gente explica se alguém tem alguma dúvida a gente vai lembrar se é privado ninguém tem nada com isso então entrar na vida pública é uma escolha de cada um então quem decide entrar na vida pública tem que estar aberto e tratar isso com a maior tranquilidade possível porque quem não deve não teme então isso é um ponto segundo ponto e eu acho que esse seminário aqui reafirma isso algumas pessoas acham que imunidade doutor Rodrigo é privilégio não é privilégio como o presidente disse imunidade parlamentar não está para proteger a figura pessoal do deputado mas está para proteger quem vota ou seja os 70 mil eleitores que votaram em vossa excelência não está protegendo a figura física do deputado mas o direito de representar e de falar por essas pessoas e não é uma jabuticaba brasileira está na construção alemã está na construção da Itália então eu quero felicitar Robson esse é um debate importante porque sobre o pretexto de se combater a corrupção se corrompeu o Estado de Direito nesse país se corrompeu o Estado de Direito nesse país então todos nós aqui estamos abertos mas esse gesto presidente e a terceira coisa que eu aprendi eu estou aqui no meu oitavo parlamento a gente chama o deputado Luiz Paulo de decano mas eu tenho mais mandato que ele chegou aqui depois de mim e eu aprendi com ele aprendi com ele somos parceiros divergiu da gente naquele momento essa é a beleza do parlamento a gente pode ter pontos de divergência mas a gente nunca deixa de manter o diálogo deputado Luiz Paulo divergiu no momento mais difícil da minha vida e eu entendi a posição dele eu respeito a posição dele nós continuamos mantendo o diálogo porque quem tem a consciência tranquila e por isso eu fiz questão de fazer esse testemunho aqui agradecer porque realmente naquele momento foi um gesto de coragem a posição em defesa do direito nós chegamos ao absurdo ao absurdo porque está na constituição o absurdo quando há a imunidade parlamentar o parlamento tem que ser ouvido 24 horas não foi ouvido não foi ouvido não se cumpriu a constituição eu passei por um deserto fui ao cárcere durante um ano sem ser ouvido até hoje sem ser ouvido até hoje e outra coisa presidente quem caça é o povo quem coloca aqui é o povo é o povo que é o julgador final por isso que eu tenho muito cuidado como vossa vossa excelência colocou o poder mais exposto é o poder legislativo porque aqui estamos representados todas as correntes de pensamento é o poder mais exposto e eu acho que tudo na vida é aprendizado e eu agradeço a coragem e diante de toda dificuldade todo deserto que eu passei um ano no cárcere sem ser ouvido até hoje o povo me devolveu para o meu oitavo mandato é isso que importa e a vida é assim aqui em pé e animado como se fosse o primeiro mandato obrigado eu não podia deixar de colocar presidente eu gostaria de entregar uma singela homenagem um diploma de participação aqui no nosso evento agradecer mais uma vez a presença obrigado gente e dizer que recebeu o deputado Luiz Paulo e dando sequência aos trabalhos dizer que obviamente que a gente não controla o que acontece mas essa é a verdadeira intenção de promover um seminário um evento jurídico é conseguir tocar aonde realmente precisa ser discutido eu acho que o que aconteceu aqui agora demonstra que o tema é importante afeta a vida de pessoas e certamente a gente vai ter aqui uma manhã de muito proveito para todos nós eu gostaria de passar a palavra para também a minha querida amiga uma pessoa que honra muito a mim especialmente mas eu tenho certeza que a todo o parlamento nossa segunda vice-presidente deputada Tia Ju uma pessoa uma mulher firme guerreira e que nesse assunto em especial nunca mediu esforços para contribuir com a procuradoria legislativa quando a gente mais precisava a gente por duas vezes no julgamento perante o Supremo Tribunal Federal precisava fazer contato com o doutor André lá para pedir o apoio da Unali em questões técnicas que era um peticionamento que precisava ser feito um pedido de retirada de pauta ou não uma estratégia processual e Tia Ju sempre atendendo criando pontes e através dela hoje nasceu uma amizade aqui com o doutor André Tia Ju por favor Bom dia a todos e todas quebrando o protocolo antes de saudar a mesa e já saudando o senhor doutor Robson uma pessoa que eu tive a grata honra de conhecê-lo ao se tornar procurador desta casa muito obrigada pelas palavras de carinho e a recíproca é verdadeira o mesmo eu tenho o mesmo sentimento pelo senhor pela sua dedicação pela pessoa que o senhor é por isso que às vezes eu fico lhe exaurindo lhe colocando em diversas mesas de eventos de debates e sempre pronto dizendo estou lá Tia Ju muito obrigado por essa parceria por essa amizade saudar aqui o nosso querido diretor geral que também tem me feito me apaixonar por ele com a permissão da esposa dele e dos filhos pela pessoa que é a tranquilidade de como ele conduz as coisas e não são poucos os problemas que uma casa isso aqui é um estado para cuidar é um estado dentro de um estado essa casa legislativa é uma administração como se fosse de um estado e eu parabenizo muito ao senhor porque a sua paz e tranquilidade em conduzir as coisas quando a coisa pega muito doutor Hobbs para quem não fica muito próximo do Marcos Brito o Marquinho como a gente chama quando o bicho pega ele só faz assim respira fundo mas não perde o tom eu chegarei um dia quando eu crescer eu vou chegar a essa capacidade de só respirar eu já dou dois socos na mesa ao queridíssimo doutor Luiz Paulo deputado que a gente chama ele de decano porque deve ser mas dizer que ele já sabe já conhece esse ponto de vista meu o gabinete do deputado Luiz Paulo é um gabinete que atende os 70 deputados basta querer ele sempre está pronto auxilia a gente ele entende de matérias que muitas das vezes o nosso mandato não domina mas a gente por ser representante do povo precisa entender e tomar decisões com profundidade e o deputado Luiz Paulo nunca se furta sempre atende já me acompanhou em reuniões fora da casa para tratar de alguns temas de projetos que estavam na relatoria dele enfim sempre se coloca à disposição de todos ele não se coloca olha isso aí não tem nada a ver assessoria dele também então quero aqui em público agradecer ainda bem que a gente conseguiu colocar uma sala com o nome do doutor Luiz Paulo porque super merece porque tem contribuído com a Assembleia ele é uma pessoa corporativista o doutor Luiz Paulo ele preza a corporação que ele faz parte e isso a gente tem que trazer e trazer à tona para que todos tenham conhecimento e agradeço ao senhor por essa parceria por essa amizade temos algumas divergências ideológicas em dado momento muito poucas mas a gente se respeita e a gente continua mantendo o diálogo e a contribuição do doutor Luiz Paulo o doutor André Marmoni que representa aí para mim é o advogado da entidade que eu faço parte hoje como vice-presidente da região sudeste e tive a grata informação de que além de vice-presidente da região sudeste sou vice-presidente da Unali hoje que é a união dos legisladores e legislativos do Brasil a nossa casa faz parte a Assembleia Legislativa aderiu a Unali diversos deputados o deputado que sempre aderiu desde que ingressou essa casa o deputado Luiz Paulo foi até condecorado pela Unali por ele sempre estar ali junto conosco e diversos outros deputados da casa que são unalianos na pessoa do deputado Luiz Paulo saudou todos os deputados aqui presentes e o André Maimoni que sempre pronto eu ligo na época que esse processo entrou novamente para votação virtual o doutor Rodrigo que também é outro guardião ele fica escondido ali mas o doutor Rodrigo imediatamente entrou em contato comigo que entrei em contato com o André Maimoni e nós ficamos ali na luta e o doutor Robson de pronto ele se vestiu dessa envergadura porque é um tema muito especial é um tema espinhoso porque espinhoso pela falta de compreensão das pessoas com relação ao que se trata a imunidade parlamentar não poderia deixar de saudar também a queridíssima Maria Lúcia que eu me apeguei muito cheguei em 2015 o Pezão era o governador um querido e me apeguei com muito carinho a essa mulher ilustre e que sempre desenvolveu um trabalho especial né é voluntário e com muita dedicação que a todos os lugares que eu vou eu falo da senhora quando a gente entra ali no palácio a gente vê a sua mão porque eu me lembro que a reforma daquele palácio todo foi feita com o trabalho do Rio Solidário à frente a senhora qualificando meninos e meninas da comunidade meninos negros excluídos eu falo isso porque estamos um mês né ainda no mês da consciência negra e a senhora Maria Lúcia qualificou aqueles aqueles garotos meninas ressignificou a vida deles né fazendo com que eles tivessem ali a capacitação como restauradores uma profissão que garante um salário digno com recurso muito digno e contribuiu ali para a reforma uma crise financeira do nosso estado deixando o palácio belo entregando para aqueles meninos e meninas negras da periferia uma bela profissão então eu não esqueço desse seu ato acompanhei parabéns esse é um dos né e a todos os palestrantes aqui ilustres que irão estar aqui nessa manhã enriquecendo o nosso conhecimento disseminar o conhecimento eu sou apaixonada por estudar eu sou apaixonada por conhecimento e o direito vive me puxando já fiz um monte de pedaços do direito né direito constitucional direito econômico direito da infância adolescência direito da mulher direito e agora estou no mestrado com o tema direitos fundamentais e eu vou fazer o direito direito vou terminar todo já tenho minha graduação e venho fazendo pós e agora estou no mestrado mas quando eu terminar o mestrado doutor Robson eu vou voltar para a faculdade de novo e vou concluir o direito vou fazer tudo direito vou pegar o AB vou fazer tudo porque eu amo estudar e eu gosto demais do direito eu me aprofundo eu estudo o direito eu gosto demais e quando a gente fala aqui com a minha breve fala que já está aí se prolongando quando a gente fala da violação dos direitos do estado de direito quando essa casa foi violada com a prisão dos deputados porque houve uma violação da casa eu não sou jurista mas como eu falei eu sou muito curiosa do tema e do estado democrático de direito hoje eu brinco sempre que nossa posição enquanto representante público popular representante do povo a gente está vivendo uma profissão de risco inclusive com a questão da imunidade parlamentar que é muito confundida achando que nós queremos legitimidade para fazer coisa errada que é um é algo totalmente distorcido o direito não será o nosso favor se nós não tivermos o direito essa que é a grande verdade mas a gente não pode ter cesseado o direito parlamentar inclusive de falar de se posicionar segundo até o público que nos colocou nessa casa então a imunidade parlamentar é um tema importantíssimo e a gente faz questão sei que vai ficar gravado vai estar no youtube a gente vai disseminar não é só para quem estuda direito eu acho que todo mundo tem que conhecer essa falta de conhecimento é quem criminaliza o deputado hoje na verdade o legislativo foi muito marginalizado em detrimento de fortalecimento de A de B de C os poderes são independentes mas precisam ser harmônicos porque o que mais a centralidade de tudo isso é que quando um poder em detrimento de alguma coisa ou de algo tenta destruir o outro perde-se a harmonia e o estado democrático de direito passa a correr risco esse que é o cerne da questão na minha visão e nós não queremos o estado democrático de direito correndo risco a todo o tempo doutora eu amo a democracia eu nasci na ditadura e eu não quero a ditadura de novo eu não quero então nós queremos a nossa ideia na minha concepção eu preciso defender o estado democrático de direito com unhas e dentes os partidos políticos precisam se unir neste momento para defender o estado democrático de direito porque os partidos só existem porque existe democracia se não existir democracia não existirá mais partido político então nós temos que os partidos precisam salvaguardar a democracia e a imunidade parlamentar faz parte disso então eu quero deixar aqui o meu carinho e parabenizar pela iniciativa doutor de trazer esse tema parabenizar a todos os servidores a todos vocês que estão participando aqui hoje nesta manhã e vai ser uma manhã de aprendizado eu vou estar sentadinha aqui ouvindo com certeza e vou dar uma saídinha ali só para resolver um probleminha e já volto sentar aqui que eu vou estar acompanhando parabenizar muito a iniciativa e o conhecimento ele é poder e quando a gente detém esse conhecimento a gente fica mais poderoso cada vez mais para defender os direitos que nos foi autorgado que é defender o direito público e o direito da população que nos colocou neste lugar então parabéns boa palestra vai ser rica eu não tenho dúvida pelos palestrantes que irão aqui esplanar os seus conhecimentos desejar a todos sucesso parabenizar a casa porque foi um ano rico realmente com muitos fóruns muitos debates proficos através da escola legislativa do fórum permanente e a gente tem tido aí um enriquecimento de conhecimento parabéns e muito obrigado me sinto honrada por estar sentado nessa mesa poderia ser qualquer outra pessoa agradecer ao deputado Rodrigo Bacelar nosso presidente que tem trazido uma presidência diferente o deputado Rodrigo Bacelar ele tem compartilhado o poder ele não centraliza o poder nele ele delega o meu vice-presidente tal vai fazer isso o meu vice-presidente tal vai fazer aquilo tem delegado poderes e às vezes as pessoas não entendem eu quero falar com o deputado Rodrigo Bacelar sobre esse assunto ele delegou a mim então se sinta se representada por ele porque ele ele faz a gestão dele dessa forma delegando poderes aos demais da mesa diretora e isso é muito especial isso é muito interessante muito obrigado e eu deixo aqui um forte abraço se ele teve que se ausentar para o Rodrigo Bacelar também por ter essa essa postura de delegar poderes para os demais membros da mesa diretora compartilhando o poder para que todos possam contribuir com a gestão dessa casa muito obrigado eu gostaria dando continuidade aos trabalhos de passar a palavra para o nosso deputado Luiz Paulo nosso professor como a gente carinhosamente chama mas antes disso eu gostaria de registrar a presença do doutor João Lima que eu estou vendo aqui atrás juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dizer que é uma honra ter o senhor aqui conosco doutor João o senhor que tanto prima por esse valoroso diálogo entre os poderes um ser humano íntegro e acima de tudo com um trato pessoal inigualável é muito honroso para a gente ter vossa excelência aqui na nossa plateia gostaria também de registrar a presença da nossa deputada Carla Machado uma parlamentar importante aqui dentro dessa casa primeiro mandato representando o nosso norte fluminense uma pessoa muito querida em especial para mim minha amiga pessoal nosso querido desembargador eleitoral Alante Tonelli membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e ao longo do evento eu vou registrando a presença das demais autoridades estou vendo aqui diretores queridos amigos mas antes disso eu gostaria de passar a palavra para o nosso deputado Luiz Paulo bom dia a todas e todos primeiro agradecer ao presidente Bacelar ter feito essa distinção e ter me convidado aqui para substituí-lo na mesa visto que não sou nem da mesa diretora o senhor faz parte dela sempre e quando eu sentei aqui o doutor Robson já me solicitou que eu não abrisse divergência por tudo que eu já ouvi aqui eu teria pelo menos uma dezena de divergências para abrir até porque lá na CCJ o meu apelido é o voto divergente cá entre nós o voto divergente que é sempre derrotado bom mas eu queria só saudar essas divergências se houver espaço é na hora do debate apropriado porque a democracia é um valor que todo parlamentar jurou que vai defender não basta dizer que é um democrata que é um republicano são valores que todo deputado tem que defender e o guardião maior da constituição é o Supremo Tribunal Federal apesar do Supremo Tribunal Federal de quando em vez ficar parecendo biruta de aeroporto cada hora sopra para um lado diferente mas decidiu o Supremo só cabe a nós seu ponto de vista formal executar conforme as definições do Supremo Tribunal Federal mas eu acho importantíssimo o tema de hoje quer seja da imunidade formal quer seja a imunidade material são conceitos fundamentais para o parlamento fluminense e eu vim aqui convidado especialmente pelo doutor Robson porque eu quero ouvir as mais diversas opiniões com as atualizações que o tema recentemente recebeu e sempre é cometido esse erro estratégico dizer que eu sou o decano da casa o decano da casa é o deputado Atila Nunes sob o ponto de vista de número de mandatos depois é o deputado Carlos Mink depois é o deputado André Correia deputado André Correia diz que tem uma data a mais que eu como parlamentar mas se somar o de vice-governador e às vezes o governador em exercício a gente empata em número de mandatos eu sou único exclusivamente o mais velho em idade então a graça dessa deferência até porque depois do presidente ninguém deve mais falar só os debatedores muito obrigado eu gostaria de encerrar essa mesa de abertura momento que eu vou fazer a entrega aqui de uma leve de uma singela homenagem aos participantes e já convidar o doutor João Carlos Souto e o doutor Rodrigo Lopes para tomar assento e a gente na sequência iniciar o primeiro painel ali no campo do plenário de uma einfach com a gente e o doutor graça com a gente e o povo que eu deixei vai e vai e vai e vai eu Legendas Em tempo antes de compor a mesa do primeiro painel, quero estar agradecendo a presença do diretor de Finanças, do senhor Lauro Pereira, do coordenador institucional de segurança, o coronel Melo, da diretora do apoio às comissões permanentes, senhora Aline Pimentel, agradecer a presença da diretora do cerimonial, Aline Araújo, do diretor de Informática, Rafael Diniz, agradecer a presença do diretor da Gráfica, senhor Leandro Pinho, agradecer a presença do diretor de Engenharia, senhor Antônio Pádua, do diretor de Patrimônio, senhor Luiz Antônio, da diretora de Arquivo, senhora Evelyn de Fátima, e que neste momento possamos receber calorosamente para o primeiro painel, com o tema Imunidade Parlamentar no âmbito estadual e no direito estadunidense, recebamos o procurador da Fazenda Nacional, doutor João Carlos Souto, e o procurador da Alerje, doutor Rodrigo Lopes, nos recebamos com uma salva de palmas. Bom, dando sequência aos trabalhos, eu tenho a honra de estar aqui ao lado do nosso querido amigo e professor João Carlos Souto, um amigo recente, mas eu brinquei com ele em Brasília, que às vezes na vida a gente não conhece uma pessoa, a gente reconhece. João Carlos Souto tem um currículo maravilhoso, primoroso, um profissional festejado no Distrito Federal, especializado em direito norte-americano, e para nós da Assembleia Legislativa é uma honra muito grande ter Vossa Excelência dispondo do seu conhecimento, do seu tempo, para dividir conosco. Sem maiores delongas, por favor. Uma palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes nesse recinto, agradecer ao doutor Robson Maciel pelo honroso convite de estar aqui no Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que dispensa apresentações. Saudar o doutor Rodrigo Lopes, procurador desta casa. Saudar o doutor Alain Tintonelli, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, aqui presente. O doutor Dante, procurador também. Então, é uma honra estar falando no Rio de Janeiro, é uma honra estar falando numa Assembleia Legislativa, e é uma honra maior ainda estar falando na Assembleia Legislativa de um Estado e de um local que durante tanto tempo, durante mais de dois séculos, de 1762 a 1960, praticamente 200 anos, sediou a capital, sediou a capital do Império e a capital da República. Então, é uma honra. Eu quero iniciar com um agradecimento e com um protesto. um agradecimento ao doutor Robson pelo convite. Fico muito honrado, doutor Robson, por tudo que eu acabei de mencionar. E o protesto, porque me colocou para falar sobre imunidade parlamentar num evento em que a doutora Roberta Simões é palestrante. Ela conhece como ninguém direito parlamentar, uma das maiores especialistas do Brasil. Isso me faz lembrar uma música imortalizada por Elvis Presley, é Suspicious Mind, sobre uma amada que é muito ciumenta e não acredita em uma palavra que ele fala. E a primeira estrofe é We are caught in a trap. Quer dizer, eu estou me sentindo numa ramadilha. Quer dizer, o doutor Robson me colocou numa armadilha porque eu vou falar de direito parlamentar, um tema que eu não conheço assim como a doutora Roberta Simões conhece. Mas é sabido, o direito estadunidense tem enorme influência no direito constitucional mundial. E com o Brasil não foi diferente. seja pela proximidade geográfica, seja pelos laços de amizade. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1822. De modo que a influência americana, norte-americana, no direito constitucional brasileiro é enorme. basta dizer aos senhores e as senhoras, eu sei que a grande maioria aqui tem conhecimento disso, basta dizer que a Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana, elaborada nesta cidade, é uma Constituição enormemente influenciada pela Constituição americana de 1787 e elaborada por Rui Barbosa, que era um americanófilo num momento em que o mundo vivia sob a influência francesa, sob a influência cultural, sob a influência política, sob a influência francesa. A Constituição de 1824 tem influência francesa. O controle de constitucionalidade de 1824 a 1891 praticamente não existiu nesse país porque era de influência francesa. Havia um constitucionalista, Pimenta Bueno, que reinou nessa cidade, e ele dizia, olha, só quem pode tocar na lei é o legislativo, é o poder que elabora a lei. Então, a influência foi muito grande. E aí nós, rapidamente, legislativo bicameral, federação, presidencialismo e uma Suprema Corte para dar a última palavra sobre as questões que envolvessem a constitucionalidade das leis. Então, a influência foi muito grande. Essa influência que eu acabei de resumir aqui, nesses pontos mais relevantes, repito, legislativo bicameral, federação, república, Suprema Corte, presidencialismo, tudo que nunca existiu antes, nunca existiu antes, fora do ponto de vista doutrinário, mas a Constituição americana é a Constituição que incorpora esses valores iluministas que antes não passavam de mera doutrina. Diziam, olha que coisa bacana, olha que doutrina boa eu tenho aqui, de separação de poderes, mas ninguém antes tinha concretizado, concretizado. A Constituição americana é a primeira que concretiza isso e a brasileira veio logo em seguir. Mas como é que nós vamos falar sobre imunidade parlamentar e direito parlamentar? Eu quero lembrar que essa influência também se dá nos pequenos detalhes. Por exemplo, por exemplo, a Constituição americana fala que alguém pode ser deputado depois de sete anos naturalizado e senador depois de nove anos. A nossa Constituição, a nossa primeira, foi mais ou menos nessa linha também. Ela colocou no artigo 26 quatro anos para deputado, bastaria que o cidadão tivesse quatro anos de naturalizado e seis anos para senador, bastaria seis anos de naturalizado para ser senador. Mas eu quero chamar a atenção para o artigo 20 da Constituição de 1891. Eu deveria ter trazido, mas não trouxe um. Mas de qualquer sorte, o artigo 20 da Constituição de 1891, ele diz que os deputados e senadores, desde que tiverem recebido o diploma até a nova eleição, até a nova eleição, não poderão ser presos nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Câmara. Não fala Senado, de sua Câmara. Então, deputado e senador de Câmara Baixa e Câmara Alta, como se estabelece. Essa é a redação de 1891. Eu não vou fazer um passeio aqui por todas as Constituições. Primeiro que não há tempo, não é essa a proposta. Não vou falar da Constituição de 1934, a de 1937 não deve ser grande coisa, nesse particular. Não vou falar da Constituição de 1946, não vou falar da Constituição de 1967, nem da de 1969, mas vamos dar um salto para a Constituição de 1988 na redação original do artigo 53 da redação original da Constituição de 1988, que diz mais ou menos a mesma coisa. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, que é a imunidade formal, o indeferimento do pedido de licença, sem prévia licença de sua casa, não pode ser preso, sem prévia licença, nem processados, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua casa. Isso é o que diz o artigo 53, redação original de 1988. O que é que acontece? Acontece que a Câmara dos Deputados passa a ser presidida por um jovem, um jovem do PSDB, um jovem eleito pelo Estado de Minas Gerais, mas um jovem que ama o Rio. Aliás, quem é que não ama o Rio, na verdade? Mas estou me referindo do Aécio Neves. Aécio, presidente da Câmara dos Deputados, deputado pelo Estado de Minas Gerais, e que é talvez em arrobo da juventude, e talvez, estou tomando cuidado com as palavras, talvez por arrobo da juventude, talvez para construir um path, um caminho para a presidência da República, tal qual o seu avô, que se elegeu, mas não tomou posse, por conta daquela fatídica noite de 14 de março de 1985, quando ele decide se internar no hospital de base de Brasília, e, talvez por isso, o deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves, e talvez por uma pressão popular também, resolve alterar esse artigo, e esse artigo é alterado, espero não estar falando bobagem, para depois a doutora Roberta não me corrigir aqui, na minha ela tem tanta coisa para falar que ela não vai entrar nessa seara, então a emenda 35 barra 2001 é alterada, é possível uma discussão se isso era cláusula pétrea, não sei, não vejo como teratológico levantar esse tipo de discussão na medida em que diminui a prerrogativa do parlamentar, do parlamento, do parlamento brasileiro, porque isso acaba se reproduzindo do ponto de vista de Estado e tudo mais, então é possível uma discussão sobre a razoabilidade, já que a razoabilidade serve para construir tantas e tantas teses no âmbito da nossa Suprema Corte, que é construída a exemplo da Suprema Corte americana, é uma questão que se levanta, é possível, é possível, é possível discutir-se nesse íntere, nesse tema especificamente. Bem, feitas essas considerações da redação original da Constituição de 1891, da redação original da Constituição de 1988, da emenda constitucional 35, que tira do parlamento, da casa respectiva, a possibilidade de dizer, não, esse processo não vai continuar ou não respondo sobre ele. algo que poderia ser superado, porque se há uma mesa que não dá seguimento a processos, é de se imaginar que o eleitorado desse cidadão vai estar atento a isso e vai dizer, olha, isso não me serve, vamos mudar a composição ou não vamos reconduzi-lo ao parlamento. esse é um ponto, é um ponto um. Ou então, poder-se ir a ter proposto na emenda 35 um prazo maior, dizer, olha, se a Câmara não deliberar em seis meses, porque a prescrição está suspensa, se a Câmara não deliberar em um ano, alguma coisa tem que ser feita. Eu estou dando alternativas, e dando alternativas, doutor Robson, que podem muito bem ser objeto de uma proposta de emenda, por que não? Todos sabemos que das três entidades, vamos chamar assim, que podem propor alteração à Constituição Federal, presidente da República, um terço dos deputados federais, um terço dos senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas, cada uma delas manifestando-se pela maioria relativa de seus membros, artigo 60 da Constituição, pode muito bem ser proposto, salvo engano, na história republicana brasileira, não houve nenhuma proposta de emenda, uma vez? Uma vez, tem uma, não é? Recente? Quanto tempo? 2012, é recente, é recente, nós estamos com mais, nós estamos... está quase sendo ressuscitada pelas informações que eu tenho, estão tentando. Sim, mas não está tramitando. Não. Então, é onde eu ia chegar, quer dizer, não houve nenhuma que, por que não se tentar desse tipo? Então, essa é a primeira proposta, doutor Robson, no que diz respeito ao tema que me foi proposto, a imunidade parlamentar, então, essa é a crítica que eu faço à emenda 35, e essa é uma das soluções possíveis, evidentemente que eu não estou reinventando a roda, vocês já devem aqui e ali nas 27 Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa ter pensado nessa proposta. Voltando um pouco para o direito norte-americano, há um maior cuidado com o mandato parlamentar nos Estados Unidos. Então, o mandato parlamentar é quase que intocável, talvez porque dure, quer dizer, o mandato parlamentar de deputado federal, grande parte devem saber aqui, é de dois anos. Um deputado federal nos Estados Unidos permanece por dois anos, a cada dois anos, uma nova eleição, um tempo curto, mas é assim que funciona, e o mandato para senador são seis anos, diferentemente do nosso aqui. mas há um cuidado no que diz respeito à soberania popular. Não nos esqueçamos, a título de direito comparado, que em alguns Estados o juiz é eleito. O juiz de primeiro grau e o juiz de segundo grau. Juiz de suprema corte são eleitos. então eu estou trazendo esse detalhe para demonstrar a importância que a consulta popular, a manifestação do povo tem no direito norte-americano. Aliás, não é raro, não digo toda, mas em várias e várias e várias eleições estaduais serem objetos de consulta popular sobre os mais diversos assuntos. Liberação da maconha recreativa, jogo de jogo, etc, etc, etc. Então é muito comum a consulta popular. Então, há um tratamento diferenciado no direito norte-americano no que diz respeito ao mandato e no que diz respeito ao direito brasileiro. E eu quero lembrar um detalhe aqui que os mais jovens podem não ter conhecimento. O que me chamou muito a atenção, eu já era professor, eu sou professor de direito constitucional desde fevereiro de 96. Gosto muito de dizer que os que me são próximos eu sempre complemento ininterruptamente. Então eu leciono o direito constitucional desde 96. E me chamou muito a atenção o caso Celso Pitta, em 2000. Celso Pitta se elegeu, tomou posse como prefeito de São Paulo no dia 1º de janeiro de 97. Quem era o vice de Celso Pitta? Alguém sabe? Ninguém é obrigado a saber. O vice de Celso Pitta era um desembargador ex-presidente da AMB. Não era pouca coisa, não. O nome dele era Regis de Oliveira. Estive com esse cidadão, desembargador Alain, umas duas ou três vezes reivindicando benefícios para a advocacia pública, porque ele foi deputado federal também. O cidadão tinha uma veia política acentuada. Foi presidente da AMB, foi deputado federal e foi vice-prefeito de São Paulo. Celso Pitta cometeu lá um deslize mínimo que fosse. Mínimo. O que aconteceu com Celso Pitta? Teve o mandato suspenso. Isso é uma heresia. É o desrespeito ao mandato popular. Celso Pitta teve o mandato suspenso em 24 de março de 2000 por decisão. Não foi do TJ, não. Foi do juiz da 13ª vara da Fazenda Pública de São Paulo. Ficou 18 dias fora suspenso do mandato. Nesse íntere, doutor Rodrigo, o processo foi a uma Câmara, foi a um desembargador, um desembargador suspendeu, e o outro já casou. Vamos combinar que o vice dele, que assumiu, não nos esqueçamos, era ex-desembargador e ex-presidente da ANB. Certo? O governador, o governador Arruda, São, do Rio, do Distrito Federal, uma grande figura mineiro, jovem, liderança política incontestável em Brasília, se elegeu governador, se elegeu deputado federal um dos mais votados, se elegeu senador da República, elegeu a esposa deputada federal, também foi afastado do mandato por decisão aí já do STJ, por uma uma questão sem grande relevância, sem grande relevância. Com licença, só registrar a presença da deputada Élica Takimoto, acabo de chegar aqui na palestra, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda, deputado. Seja bem-vinda, deputado. Então, com essas considerações, o doutor Robson deixou bem claro para que nós sejamos, para dar tempo a um debate mais amplo e pelo curto espaço de tempo que nós temos, mas com essas considerações, eu creio que se desenvolveu no Brasil de uma forma enviesada e de forma pouco recomendável e se afastando daquele direito que o inspirou, pelas razões que eu mencionei aqui há pouco, com o direito norte-americano, um certo desrespeito e desconsideração pelo mandato popular. Eu não vou dizer que é uma situação das mais graves e que é uma terra arrasada, uma guerra civil, não se trata, mas aos poucos e por falha do próprio parlamento que cedeu a pressões por conta de eventuais pedidos do Supremo Tribunal Federal para processar deputado antes da emenda 35, pedidos esses que não eram atendidos em sua maioria, isso temos que reconhecer, mas o fato de não ser atendido é elemento robusto bastante para conduzir a uma alteração da emenda da redação original do artigo 53 e diminuir a prerrogativa do parlamento, porque o que se quer proteger é o parlamento, não é o deputado fulano de tal, não é a deputada Tia Ju, não é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é o parlamento como instituição, é o mandato que foi otorgado, então, a meu ver, mandou muito mal, e nós sabemos que o presidente da Câmara dos Deputados de então não é um role model, entendeu? Quer dizer, um cidadão que tinha uma perspectiva de poder muito maior e que cede a uma pressão popular, não é verdade? Para abrir mão de prerrogativa e passar essa prerrogativa para o Supremo Tribunal Federal, que agora pode, a qualquer momento, a qualquer instante, sem a autorização prévia, conduzir processo contra deputado e contra senador. Então, são essas as considerações doutor Robson, que eu achei interessante trazê-la para o debate. Quero dizer que... Sim, outra coisa, viu? Eu acabei de esquecer. Celso Pitta foi o primeiro e o único prefeito de São Paulo afastado por decisão judicial. Nunca antes dele e nunca depois dele. eu acho que esse dado é muito importante e do que aconteceu na capital do estado de São Paulo naquele momento. Não nos esqueçamos também de erros numéricos, já que foi dito aqui e eu não vou retomá-los, mas não nos esqueçamos do caso Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro foi presidente da Câmara dos Deputados no impeachment de Fernando Collor. Há alguns meses ou anos, se foi ano, foi um ano e meio depois, a revista Veja, quando a revista Veja era o quarto poder da República, uma matéria de capa disse que ele tinha recebido não sei quantos milhões de um deputado do PMDB da Bahia, que me foge o nome agora, e Ibsen Pinheiro foi levado à Praça Pública ao Pelourinho e esquartejado. E, depois, a revista disse que foi um erro, um engano. Isso é fato, pesquisa é fato. Eu faço a minha parte. todos os semestres, os meus alunos estudam Ibsen Pinheiro, os meus alunos estudam Celso Pitta e os meus alunos estudam a Escola Base de São Paulo, que é para aprenderem a ter mais cuidado no trato da defesa do Estado Democrático de Direito, da defesa do princípio da inocência que parece que se perdeu nesse país. Muito obrigado. Um bom dia. Meu caro amigo Solto, muito obrigado pela exposição, pelas palavras. Enquanto você falava, eu estava aqui me lembrando junto com meu caro amigo Rodrigo Lopes que a Constituição de 1891 nomeava o Brasil como Estados Unidos do Brasil. E aí o Rodrigo complementou, eu falei aqui em canto de ouvido, que a bandeira do Brasil, inclusive, foi gravada de uma forma diferente, relembrando especificamente a bandeira norte-americana. Então, por isso, a razão de fazer essa análise comparada, porque a influência sobre o nosso constitucionalismo do direito constitucional americano é muito grande, muito embora essa herança a gente não tenha de respeitar o mandato parlamentar como a soberania do voto. E eu me lembrei também, você colocou muito bem uma colocação que o Rodrigo sempre faz nas nossas discussões quando a gente discute sobre imunidade parlamentar e aqui na Assembleia Legislativa, vez ou outra, a gente está com algum caso específico que enfrenta a matéria e o Rodrigo sempre faz questão de lembrar assim, Robson, a imunidade é do parlamento e não é do parlamentar. Então, isso é um conceito básico de direito constitucional, está em todo o livro de direito constitucional, mas às vezes no dia a dia até mesmo nós operadores do direito esquecemos dessa diferença tênue, mas muito importante, a imunidade é do parlamento. E para não alongar o tempo... Exatamente, é por isso que o Rodrigo sempre complementa sobre o Conselho de Ética que é a regra complementar essa definição de imunidade do parlamento. O Souto traz aqui um ponto que eu acho que é importante, que é a autocrítica dos parlamentos, no sentido de que a falta de funcionamento incisiva do Conselho de Ética acaba abrindo um espaço muito grande para que outros poderes ocupam essa lacuna. Então, essa é uma questão, doutora Roberto, que nós do ramo jurídico sempre colocamos em nossos eventos, mas a gente entende que o foro adequado para que seja discutido e processado eventuais desvios são os Conselhos de Ética, mas eles precisam funcionar. Eu me lembro muito bem, agora há pouco tempo, o doutor Alckmin, que é procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trouxe em números todos os casos de São Paulo que envolvia desvio parlamentar que foram punidos pelo Conselho de Ética, não houve sequer propositura de uma ação judicial e num único caso onde o Conselho de Ética não agiu, distribuíram uma ação judicial e o judiciário promoveu, proferiu uma sentença e houve ali um problema envolvendo os dois poderes. Doutor Robson, se me permite quebrar aqui um minuto, só reiterar, o ex-presidente da Câmara dos Deputados teve um mandato cassado pelos seus pares com base em dados falsos. Isso não é pouca coisa, não. Esse cidadão foi trucidado, como eu disse. Então, isso é um fato que acho que todo mundo deveria incorporar. Perfeitamente. E, dando sequência, eu queria passar a palavra para o nosso procurador legislativo aqui da casa, doutor Rodrigo, e, para delimitar a matéria, como o nosso querido Souto tratou do artigo 53, e a gente, né, Rodrigo, tem aqui muito carinho com essa DI que foi conduzida intelectualmente pelo Rodrigo, eu assumo a Procuradoria Geral quando esse processo já está em curso, a gente soma forças e o julgamento está em vias de acabar, e esse julgamento gira em torno de uma redação específica da Constituição Federal que diz assim, será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, e incorporação às Forças Armadas. A discussão que a Procuradoria Legislativa enfrentou foi se esse artigo traz todas as garantias do artigo 53 destinadas aos deputados federais e senadores, aos deputados estaduais ou não, e o doutor Rodrigo Lopes brilhantemente representando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro atuou no Supremo Tribunal Federal e teve esse direito resguardado. Eu estou antecipando o fim, mas antes desse fim tem muita discussão interessante para ser feita e por isso eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Lopes. Bom dia, cumprimento a todos os pessoas dos ilustres parlamentares que aqui estão, agradeço especialmente ao doutor Souto por essa palestra acima de tudo corajosa, eu comungo das suas, do horror do caso Escola Base, do horror do caso Ibsen Pinheiro, até hoje não sei se foi algum gremista do caso Ibsen Pinheiro, talvez tenha sido, do caso Ibsen Pinheiro, e essa emenda 35, apenas porque eu não posso deixar de dizer, ela foi promulgada no dia 11 de setembro, ela é emenda Bin Laden mesmo, 11 de setembro de 2001, é emenda Bin Laden mesmo, emenda Bin Laden mesmo. Agora, o tema nosso hoje aqui é doença, doença, existe uma doença doença que acomete o direito brasileiro que é a doença a síndrome 537, síndrome 537, o sujeito acha que conhece direito constitucional porque ele lê o artigo 5º e o 37, como ele só lê o 5º e o 37, tudo que não está no 5º e no 37, ele desconhece, é a síndrome 537, então a pessoa só lê esses dois artigos e trata de todo o sistema constitucional a partir dele, então o que aconteceu no nosso caso? Bom, a gente vive, lamentavelmente, a partir do que ele bem esclareceu da Constituição de 1891, um processo brutal de centralização, o Brasil é cada vez menos federal e cada vez mais centralizado, é tão centralizado que se a gente adotasse a Constituição de Liechtenstein na Europa, aquele micropaís ia dar problema, porque a deles é muito mais descentralizada que a nossa. Então o que acontece? o que se escreveu no artigo 27? O artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que evidentemente não é lido, porque não é nem o 5º nem o 37, está certo? Então é aquela doença grave que a gente enfrenta. Ele estende para os deputados estaduais todas as garantias e vedações dos deputados federais, o que nos cria uma situação interessantíssima. Nem querendo os 70 deputados, eles podem mudar o número de deputados. eles não podem mudar o sistema eleitoral, eles não podem mudar as proibições, eles não podem mudar as garantias, eles não podem fazer nada com a estrutura da Assembleia, porque nós vivemos num país que, na prática, é centralizado, sim. Isso significa dizer que se um governo, vou usar um exemplo à esquerda e à direita, se um governo de esquerda quiser acabar com a polícia militar em algum estado, não pode, nem que todos os deputados e todo o governador seja favorável. E se um governo de direita quiser combater uma regra mais liberal sobre o aborto, também não pode, porque esta matéria está centralizada no governo federal. O que significa, na prática, que nós temos um país que deve ter lá seus 30 quilômetros quadrados, porque se tiver mais que isso, dá problema com o Liechtenstein, não há comparação. Dá com o Luxemburgo, dá com a Suíça, dá com o Portugal, dá com a Espanha, dá com a França, dá com a Alemanha, dá com a Itália e, evidentemente, sem precisar falar nos Estados Unidos, porque esse dá direto. Então, qual é o problema que a gente tem? Os deputados federais, agora eu sou obrigado a seguir essa linha, essa linha centralizada. Os nossos deputados federais, mesmo após a emenda Bin Laden, eles têm alguma garantia da imunidade material e da imunidade formal. O que significa imunidade material ou inviolabilidade? Significa que o parlamentar não responde por sua opinião, palavra e voto. É curioso que, se a gente for olhar o que a Junta Militar escreveu em 1969, a Junta Militar escreveu em 1969, isto dizendo, ressalvando os crimes contra a honra. E o que a atual jurisprudência do Supremo procura empurrar é procura dizer que os crimes contra a honra não são incluídos na imunidade. Isto é um objetivo de tirar o controle sobre o excesso parlamentar do parlamento para o judiciário. É um problema de separação de poderes. O exemplo que eu posso dar a vocês é o famoso caso do deputado Mamãe Falei, um deputado de primeiro mandato de São Paulo, que, em um grupo de WhatsApp, escreveu que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Isso mostra bem que o parlamentar não tem mais liberdade de expressão que nenhum outro cidadão. Porque aí a Assembleia Legislativa de São Paulo julgou isso, considerou isto, quebra de decoro e caçou o mandato dele. E ele nem sequer falou isso no parlamento. Ele falou isso em um grupo de WhatsApp. Mas o problema meu aqui é basicamente o seguinte. O horror não seria se a Assembleia Legislativa de São Paulo decidisse num caso ou outro. O horror seria qualquer outra pessoa tentar discutir este tema. Cabia à Assembleia Legislativa de São Paulo decidir. Os juízes competentes que disseram a Assembleia Legislativa de São Paulo decidiram e caçaram o mandato. A meu ver, ótimo. porque consideraram que aquilo ofendia o decoro parlamentar. Muito bem. Isso demonstra que o Legislativo reage em certos casos e pode não reagir em outros pura e simplesmente porque não considerou alguma coisa como inaceitável. A gente sempre tem que lembrar um caso básico. A primeira vez que um parlamentar foi caçado por quebra de decoro parlamentar, Barreto Pinto, PTB de São Paulo, foi porque ele se deixou fotografar de fraque, camisa e aquela velha cueca samba-canção, sabe aquela antiga que ia praticamente até o joelho. Isso saiu na extinta revista O Cruzeiro, que é uma revista antiquíssima, o pessoal mais jovem não conhece, o pessoal mais idoso apenas lembra. E ele foi caçado por quebra de decoro parlamentar. Novamente, foi a Câmara dos Deputados que o fez. Ótimo, está bom, nada contra. A imunidade parlamentar material, a liberdade para opinião, palavra e voto. Se nós admitirmos que eventual excesso seja apreciado por outro poder, isto é um problema para qualquer lado que o parlamentar tenha. não é uma coisa boa nem para a esquerda nem para a direita, não é uma coisa boa para quem gosta ou desgosta do presidente Lula ou gosta ou desgosta do ex-presidente Bolsonaro. É uma questão contra o próprio parlamento, porque o que ela vai significar sempre é trazer para pessoas que não tiveram a legitimidade do voto a discussão se isto quebra ou não quebra o decoro. E eu torno a insistir. No caso do ex-deputado Mamãe Falei, a Assembleia de São Paulo considerou que aquilo era quebra de decoro. Ótimo. Considerou para uma larga maioria. Precisava de 48 votos, teve 71. Acabou. Muito bem. A imunidade material, portanto, significa, ou como inviolabilidade, a impossibilidade de você processar o parlamentar por opinião, palavra e voto. Isto é muito comum em Câmara Municipal, quando o vereador vota alguma coisa e se quer processar o vereador porque fez, porque colocou ou não colocou no orçamento tal ou qual crédito. Isto é muito comum. É um problema a mais. A imunidade formal. A imunidade formal é mais conhecida do que a imunidade formal. É a possibilidade de o parlamento impedir o processo criminal contra o parlamentar. Aqui é importante entender alguma coisa. A gente tem que lembrar do famoso caso Márcio Moreira Alves. em face do governo militar, ele teve uma reação talvez infantil. Ele foi para a tribuna e disse que as mulheres não deviam, as jovens, as mulheres não deviam dançar com os militares nos bailes. Isso é uma coisa de uma infantilidade total. Muito bem. O governo militar pediu a cassação do mandato do então deputado Márcio Moreira Alves. A Câmara negou, deu as cinco. Deu as cinco. O que a gente tem que avaliar de importante? A Câmara entendeu que o que ele tinha feito não ofendia o decoro do parlamento, ainda que pudesse eventualmente ser uma coisa indelicada. Muito bem. A gente tem que ter em mente que a lógica da imunidade material e da imunidade formal é uma integridade do parlamento e não do parlamentar. E, portanto, jamais pode ser renunciada pelo parlamentar. O parlamentar não tem direito a renunciar à imunidade porque não é dele, é do parlamento. Ele não tem direito a... É mero jogo e um jogo covarde dizer assim, abre a mão da sua imunidade, ele não pode. A imunidade é do parlamento. Ela protege o parlamento e protege a integridade do parlamento em face de ataques dos demais poderes. Mas nunca protege o parlamentar do próprio parlamento. Ou seja, o parlamentar está sujeito a ser trazido às barras do Conselho de Ética para se explicar por qualquer coisa que diga e que diga no plenário e que diga defendendo se ele for... se este conselho e, eventualmente, depois o plenário, considerar que ele agiu mal. Portanto, não há proteção do parlamentar em relação ao parlamento. Não há proteção nenhuma. Ele não tem, em relação ao parlamento, nenhuma proteção. A necessidade de fazer isto é a necessidade de manter a integridade do parlamento. E isto... Isso tive um problema, uma vez, muito sério. Meu caro amigo Souto, fiquei muito feliz com a sua... Foi o seguinte, num debate sobre a importância de uma conversa. É uma pessoa muito proeminente do meio jurídico fluminense e judeu. E ele falou só no Brasil tem essa coisa. Eu disse, só no Brasil, não. E Jael Knesset, no Knesset de Jael, nem busca e apreensão é feita se o presidente do Knesset se indeferir. Agora, na Alemanha nazista não tinha, não, nenhum tipo de imunidade. A primeira coisa que a quadrilha fez em 1933 na Alemanha foi caçar deputados dos partidos. Em quatro meses eles tinham acabado com todos os partidos, em um ano eles tinham unificado toda a legislação federal. Depois disso é que eles começaram o processo racial, porque eles já tinham destruído o parlamento, aí o caminho estava aberto. Não foi em sentido inverso. Então é sempre importante entender o seguinte, um dos... A gente tem que pensar o seguinte, considerando só a Europa, todos os países conhecidos da Europa têm regras de imunidade formal e material rígidas. Especificamente, há dois na Europa e um fora da Europa que têm que ser destacados. A Alemanha do pós-guerra com a Constituição de 49, Itália com a Constituição de 46 e fora da Europa, o Japão, com a Constituição verdadeiramente do MacArthur, porque a gente tem que pensar que a Constituição foi feita pelo general. Todas elas garantem a imunidade do parlamento. A do Japão, como não foi emendada, é a mais antiga pós-guerra garantida da imunidade do parlamento. Em todos os casos, a imunidade que se tem, ela visa proteger, como eu sempre digo, o parlamento e nunca o parlamentar, porque o parlamentar não tem nenhuma garantia em relação ao próprio parlamento. O que aconteceu no nosso caso? A Constituição do Rio de Janeiro tem a regra igual. Ela copia, porque nós vivemos num país extremamente centralizado, brutalmente centralizado, copia as regras da Constituição Federal. Naquele problema terrível que assolou o Rio de Janeiro em 2017, o que que se fez? Atacou-se, porque a Assembleia do Rio reagiu e mandou soltar parlamentares, atacou-se a regra da Constituição Estadual na chamada ADI 5824. Naquele 2017, eu tive que ir para fazer primeira sustentação oral. Depois de algum tempo, nós tivemos uma decisão favorável por seis votos a cinco. Publicado o acordo, publicado o acordo, quer dizer, a decisão do tribunal, não sei quantas pessoas aqui é do meio, a Associação de Magistrados opôs em barro de declaração, opôs um recurso que existe no sistema jurídico, cuja ideia é complementar o teor do acordo. Mas o pedido ali era girar o resultado. Aquilo foi até comentado pela deputada Tiaju, e o Robson, o nosso Robson deve lembrar, porque o jeito que eu liguei para ele na hora que eu liguei era em tom de caos. o relator de então votou pelo provimento dos embargos, que teriam, portanto, efeito de transformar a decisão, inverter a decisão, sem nem intimar a Assembleia. Seria um caso interessantíssimo de embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimar a Assembleia. Aí nós começamos um processo de reação. O processo de reação na prática deu certo, terminou agora, os embargos de declaração foram rejeitados por sete votos a três, vencidos o atual presidente, o atual vice-presidente e mais um ministro. E nós conseguimos manter esta ideia, ideia qual? Isso é curioso. A ideia de que as prerrogativas dos deputados estaduais são iguais às prerrogativas dos deputados federais por causa do 27, parágrafo primeiro, porque nós vivemos num país que nós não podemos, nem querendo, a Assembleia poderia dar uma vantagem maior nem menor, mudar o número de deputados, aumentar as proibições, não poderiam, era isso. Agora, o mais terrível foi ter que escutar o seguinte, na petição de quem atacou o direito à imunidade, foi dito com todas as letras que o que se pretendia ao Rio era o tal do princípio da simetria. Isso tem que ser explicado. Tem que ser explicado e a explicação não é agradável. Em primeiro lugar, ela começa assim. Quando a quadrilha tomou posse lá em janeiro de 1933 da Alemanha, aquela quadrilha, eles rapidamente desenvolveram uma tese de que os estados alemães que tinham enorme autonomia tinham que se organizar exatamente como o Estado Federal. Isso tem um nome em alemão que é grande, mas o nome não fala exatamente em simetria, fala em processo de equalização dos estados com a União. Bom, quando vem em 1967 e depois em 1969, a junta militar em 1969 escreve o artigo 200 da Constituição, da Emenda 1 de 1969 e diz o seguinte, o que está nesta Constituição passa a ser direito legislado dos estados, ou seja, você não precisava mais ter Constituição Estadual, você olhava a Constituição Federal e adaptava. Então você fazia a chamada, o nome surgiu, simetria. A simetria nem tem uma origem boa na Alemanha e menos ainda tem uma origem boa se considerar o momento político em que ela foi decidida por uma junta militar. apelar para a simetria é quase sempre apelar para quem não quer pensar, para quem não quer raciocinar. E não, ela não é uma base da Constituição de 88, porque existe um argumento que mostra o tamanho do furo que essa coisa tem. O mandato originário do presidente da República na Constituição de 88 era de cinco anos, do governador era de quatro. Se escreveram que o mandato do governador era de quatro em 1988 e o do presidente era de cinco naquela época, é porque alguém fez simetria por bola de cristal, porque já sabia que em 94 ia ser emendado para passar para quatro anos. Então, o que é essencial a gente entender? A ideia de simetria é uma ideia que busca exclusivamente sem nenhuma análise igualar o sistema federal, o sistema estadual ao sistema federal federal, e aí, curiosamente, exatamente nesse momento, que é o caso das imunidades, deixa-se de ler a regra do artigo 27, parágrafo 1º, que foi a regra utilizada pela defesa da Assembleia Legislativa e pela maioria dos ministros que atuou, a lógica era o 27, parágrafo 1º, para se dizer que não cabe simetria. Bom, em primeiro lugar, não se falou jamais em tal barbaridade, não se falou jamais em tal barbaridade, primeiro porque eu tenho uma certa dificuldade com o pessoal de 33, segundo porque eu também tenho uma dificuldade com o pessoal de 69, eu tenho dificuldade com os dois. Em segundo lugar, nós não temos que ter compromisso com esta ideia, nós temos que ter compromisso com uma Constituição que, lamentavelmente, diga-se passagem, restringe a autonomia e não permite que se veja a diferença entre São Paulo e Borá no estado de São Paulo que tem 900 habitantes, mas tem que ter uma estrutura governamental igual a de São Paulo capital, é tão absurdo, mas é assim que está na Constituição. Nós não conseguimos ver a diferença sobre como policiar o Rio de Janeiro, como policiar Macapá, como se fosse a mesma coisa, como se a realidade de um fosse igual à realidade do outro, como se o sistema educacional daqui fosse igual ao do outro, e é com isso que vivemos nesse é brutal e inaceitável, mas na hora que serve para garantir a imunidade do parlamento, aí não pode, aí não se lê o 27 parágrafo primeiro, apela-se para a síndrome 537 e afirma-se que é caso de simetria. Na melhor das hipóteses, isso é ignorância, na melhor das hipóteses, mas talvez seja má fé. Muito obrigado. Dando continuidade aqui aos trabalhos, eu gostaria de abrir ao público a possibilidade de perguntas, se alguém quiser desejar fazer alguma consideração ou perguntas, essa é a ideia do evento, para a gente fazer um breve debate e já passar para o próximo painel. Se alguém mais quiser, por favor, levante a mão para que a gente possa ouvir. Temos mais um lá atrás. Deputado, se o senhor puder ficar de pé, eu te peço, por gentileza. De pé, eu tenho que virar para lá. Por favor. Bom, eu cheguei nesta casa em 2003, 1º de fevereiro de 2003, tomei posse. Eu diria que eu vivi os piores momentos que essa casa legislativa passou ao longo de duas décadas. Fui corregedor, fui do Conselho de Ética e vivi toda essa dicotomia de uma Constituição que diz, no seu primeiro parágrafo, que também todos deviam ler, o primeiro parágrafo, o primeiro Brasil, desculpe, que nós somos a República Federativa do Brasil, que é o primeiro blefe, que nós somos a República Unitária do Brasil. Mas, sendo eu engenheiro, posso ter algumas outras ousadias, mas que os doutos que estão nos tribunais superiores, quando querem, interpretam de uma forma, quando querem, interpretam de outra. Neste caso que o Rodrigo colocou, eles interpretaram que nós somos a República Federativa do Brasil, e não a unitária, como diz a Constituição. porque ela se reproduz os direitos da imunidade da Constituição Federal para a Constituição Estadual. E é, de fato, o Parlamento a autoridade maior para caçar mandato por quebra de decoro. E só é o Parlamento. porque o decoro, isso eu fiz aquela questãozinha, a decoro não é o deputado ofendendo x, y, z. É o decoro, é quando o deputado macula o Parlamento. Então, decoro pertence ao Parlamento. Eu, quando fui corregedor, eu peguei um caso muito difícil de um deputado que teria quebrado o decoro antes do exercício do mandato. E alguns deputados diziam que ele não podia ser processado porque foi antes do mandato. E eu tive que estudar, escrever um texto para dizer que você quebra o decoro, você ofende o Parlamento, não é quando você cometeu o crime, é quando ele veio à tona e se veio à tona depois do mandato, quebrou-se o decoro. E o que é a opinião pública? Este deputado, posteriormente, foi preso para a Justiça Federal. E o flagrante é que ele estava morando num local que teria sido adquirido com recursos da corrupção. Então, ali estava o flagrante. isso não é flagrante de nada. E, naquela oportunidade, eu votei pela soltura, porque não tinha flagrante. E ele foi solto, foi o voto vencedor. É porque as pessoas esquecem a trajetória, só lembro de alguns fatos, não quero lembrar todos. E, mais tarde, eu fui designado e tinha que ser eu mesmo, porque eu era o corregedor. O caso veio para mim com os autos inteiros da Justiça. E eu votei como corregedor, que vai à mesa, pela perda do mandato, como corregedor. Foi à mesa, a mesa discutiu, elegeu outro relator, acompanhou, foi para o Conselho de Ética, e o corregedor fazia parte do Conselho de Ética. Eu votei no Conselho de Ética pela cassação. E foi ao plenário. E, no plenário, eu inaugurei na Assembleia uma hipótese que até então não havia, de alguém sustentar a acusação. E eu sustentei oralmente a acusação. E votei, se eu acusei, votei pela cassação. E o deputado foi cassado. No recurso que ele fez ao Judiciário, eu sou citado, porque eu votei duas vezes, ou três, como queira. Mas não foi, este não foi à frente, mas não foi lá em cima, não, não foi à frente aqui no Tribunal de Justiça. Então, eu quero só mostrar como este assunto é um assunto polêmico, difícil. Mas eu entendo sempre que a decisão é nossa. Mas, nesse caso que o Rodrigo cita aqui, a decisão já chegou pronta. E chegou de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Caberia ao Parlamento recorrer. E recorreu. E está se comemorando hoje, quando já se passou quiçá uma década. mas, à época, tivemos que decidir sobre aquilo que estava decidido, se mantém a prisão ou se solta. Então, estou trazendo isso à tona porque a gente também julgar os fatos duas décadas depois, com tudo que a gente passou a conhecer, é fácil, difícil é julgar naquele momento. E, para um parlamentar, você votar pela cassação de outro é muito duro. Isso aqui não é Brasília, não são 513 parlamentares, nós somos 70. E você conhece todo mundo nominalmente, você conversa com todos, todos os dias. E a outra coisa que tem que ser entendida, que a decisão do parlamento de perda de mandato, que só pode ser do parlamento, antes de mais nada e em primeiro, é uma decisão política, com fundamento jurídico administrativo, mas é uma decisão política, tanto é, em homenagem ao doutor João Carlos Souto, que acompanha professor de direito constitucional, o Collor foi cassado e foi absolvido. Mas foi cassado, porque a decisão é política. Muitas vezes, eu acompanho e fiscalizo o Poder Executivo em cima do documento mais importante que nós temos, que é a respeitada Constituição, de certo, mas que é a lei orçamentária. Muitas vezes, sem nominar, qualquer governador comete crime de responsabilidade aos quilos, aos quilos, qualquer governador, porque em cada momento tem que tomar medidas e decisões que muitas vezes arranham a Constituição, pode ser considerada improbidade, de certo e de certo. E veja, a gente entra com pedido de impeachment? Não. Porque só há, no meu entendimento, como entrar com pedido de impeachment quando você verifica que, politicamente, além do crime de responsabilidade, o governador não tem mais estrutura política para governar. Por isso, que o único governador cassado no Brasil foi no Estado do Rio de Janeiro. E quem foi o autor do pedido de impeachment fui eu e a deputada Lucinha. Naquele momento histórico, ele tinha, além de ter cometido o crime de responsabilidade, perdido a condição política de governar. Então, essas coisas têm que ficar claras, porque o Parlamento é uma casa política, mas tudo que o Parlamento faz tem que ter fundamento jurídico administrativo. O deputado Bacelar aqui citou o caso específico, quando ele era deputado, das prisões. Mas, se ele tivesse mais tempo, ele citaria o caso do impeachment, porque ele também foi relator da matéria aqui na casa. e o voto, muito bem consubstanciado, que eu li mais do que uma vez, foi exatamente pela admissibilidade, admissibilidade do feito, quer dizer, do crime de responsabilidade. Porque a decisão de método, aqui não tem Senado, foi numa comissão mista, cinco parlamentares, cinco deputados federais, no Tribunal de Justiça. Desculpe, cinco desembargadores sorteados, e eu fui lá assistir o sorteio, e cinco deputados eleitos pelo Parlamento, que constituíram o tribunal misto. E, a cada momento, e o Rodrigo acompanhou isso e deu assistência jurídica, tudo o que se fazia aqui foi arguído no Supremo Tribunal Federal. Para e passa. Deve ter tido umas dez arguições, e todas elas superadas. A gente procurou, numa comissão aqui interna, juntar todo o feito. Deu três volumes. Quatro volumes. Quatro volumes. A gente fez um trabalho conjunto aqui para que isso ficasse consubstanciado para questões futuras que pudessem ocorrer. Não estou trazendo isso à tona, porque é muito tempo de polêmica. E a gente fica, exatamente como parlamentar, tendo que agir sobre o preceito do que a gente percebe e sobre o preceito daqueles que decidem, principalmente, no Supremo Tribunal Federal. E aí é que vêm muitas questões. Eu não sou um constitucionalista. Eu acho que, quando o Supremo decide, e muitas vezes, no meu conceito, decide errado, mas, se decidiu, temos nós que acatar a decisão, mas jamais nos subordinarmos que a decisão contraria esse princípio. Já que o senhor colocou, e foi lá atrás, no Direito Francês, de Montesquieu, que quem caça deputado tem que ser deputado. Quem afasta governador não pode ser juiz de primeira, porque tem que ter o direito de caçar mandato de governador, é só deputado. Se isso se rompe, a gente tem aqui um deputado que era constitucionalista, a gente brincava com ele dizer que tinha a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Constituição dele. Senão, cada juiz, cada desembargador tem a sua própria Constituição. Então, só queria fazer, essa é a parte que eu disse que só ia falar na hora certa. Muito obrigado. Te ajudo, te ajudo. Mais uma vez, deixa eu falar aqui bem rapidinho por causa do avantajar das horas. Vou ficar aqui também porque o deputado Luiz Paulo inspirou aqui, porque a gente acaba ficando de costas. o que a gente tem observado e percebido, e aí eu trago a lembrança também, deputado Luiz Paulo, do caso do governador Pezão, que foi preso, ficou preso um ano em alguma coisa, sua esposa dele está aqui, um ano, um ano e 12 dias também sem ser ouvido, e agora foi absorvido, que foi o caso dos demais parlamentares nossos aqui, que foram presos e sem ser ouvido. que ponto que eu quero chegar? É a questão a que eu não estou falando mal da imprensa. Deixa eu colocar bem como o professor colocou, cuidado, tomando cuidado com as palavras. Criou-se um medo, criou-se uma cultura de medo absurda do que vai ser falado na imprensa. a gente tem vivido a era de luta e combate às fake news. Conversava aqui de orelha com o desembargador, que é algo real, com o advento das redes sociais e tal, tudo que a gente fala se torna mais público do que o público. E esse combate das fake news é preciso ser tratado de forma geral, sem a questão, trazendo aqui também a questão da liberdade de imprensa. A imprensa precisa e deve ser livre com o compromisso de informar. Uma das premissas principais da imprensa é informar de forma legítima. Infelizmente, a gente não tem visto muito isso no nosso Brasil. A imprensa tem informado alguns meios de comunicação continuam fazendo valer muito isso. E eu sou totalmente a favor da liberdade de imprensa, porque faz parte da democracia, mas é preciso tomar cuidado também com fake news, que se divulgue. Olha o caso que o doutor trouxe aqui que chegou a levar à morte. Uma mentira, uma divulgação de uma inverdade. Vou até dizer assim, sempre falo com o meu filho, não digo que ele está mentindo, digo que ele está falando em verdade. Então, é preciso tomar cuidado com essa cultura que se criou e que tem sido perigosa, que é essa divulgação da meia-verdade ou não da verdade apurada, porque a imprensa é alimentada por informação, a contribuição dos informantes, e às vezes ela divulga uma apuração daquela realidade de fato e acaba trazendo um dano terrível. E aí causa também uma compulsão, um sentimento na população que muitas das vezes não detém de muito entendimento e conhecimento, que é destrutivo, que foi o que fizeram com a política do nosso Brasil. É o que fizeram com a política do nosso Brasil. Satanizaram. Eu sou evangélico, que eu uso muito isso, satanizaram, por conta de algumas informações. Tá, esses deputados foram presos, a presão foi preso, tal. Ah, não, inocentado. Quem viu a massa divulgando isso? Não há reparação. Também sou negra e eu vivo batendo na questão da reparação. Não houve reparação no Brasil até hoje. E a reparação não vem. o mal instalado, se destrói vidas, famílias, esses filhos não conseguem mais ir na escola, não conseguem sair às ruas, porque o que fica é aquilo que foi divulgado. E, depois de provado diante da justiça, não é divulgado. Então, a cultura do medo se instalou no nosso país. A cultura do medo de falar a verdade, de dizer o que é certo por conta do que será divulgado na imprensa. Às vezes, a gente paga o preço por isso, porque a gente faz uma coisa, volta e meia a gente é vítima. Outro dia, por exemplo, já terminando, doutor, nós aprovamos aqui, colocando a Feira de São Cristóvão como patrimônio cultural, material, gastronômico do nosso Estado. eu sou nordestina também. Eu tenho uma carga de preconceito em cima de mim e essa carga de preconceito me orgulha, porque eu também sou nordestina. E, naquele feito, naquele momento, não deu. Os feirantes queriam agradecer aos assessores, aos deputados, a casa toda, pela aprovação. Trouxeram alguns quitutes da feira naquele dia e distribuíram. Foi divulgado que eu estava fazendo festa por algum outro motivo dentro da Assembleia Legislativa. Sabe a minha preocupação? Eu fiquei tão preocupada, fiquei tão tensa. Eu nem dei confiança e não dou, porque eu tenho minha consciência e os meus eleitores que me acompanham sabem o que eu estou fazendo. Então, tem hora que a gente precisa pagar o preço e não se curvar à ditadura do medo. Era isso que eu queria falar. Dando sequência aos trabalhos, eu vou agradecer aos nossos dois palestrantes. Momento que eu já convido a doutora Roberta Simões, doutor Dante Tomás, para iniciarmos imediatamente o próximo painel. O próximo painel terá como tema redes sociais e imunidade parlamentar. Segunda parte de agradecimentos pela presença. Agradecer o diretor de administração geral, o senhor Sérgio Cavalcante. Agradecer também o diretor de assuntos legislativos, o senhor Felipe Moté. Agradecer o advogado doutor Rafael Madeira. Agradecer o diretor de preparo de pagamento, o senhor Edson Soares. Agradecer a diretora de apoio às comissões temporárias, a senhora Ellen Miranda. Agradecer o diretor do som, o senhor Valdir Linhares. Agradecimentos pela presença do diretor de recursos humanos, o senhor Roberto Lúcio. Agradecer o diretor de gestão de benefícios, o senhor João Augusto Monteiro. Ao ex-procurador da LERJ, doutor Rodrigo Lourenço. Ao diretor-geral Marcos Brito, que já foi a nossa primeira mesa. ao diretor de controle interno, o senhor Ágilan Coelho. E agradecer a presença da diretora de planos e orçamentos, senhora Milena Peixoto. Mais uma vez, pedindo a atenção de todas e todos para o seu aparelho celular, evitando que ele não esteja em modo vibracal, silencioso ou modo avião. Muito obrigado. Gente, dando continuidade aos trabalhos, eu, sem maiores delongas, passo a palavra para a nossa querida Roberta Simões. Eu, brevemente, vou dizer que eu tive a alegria, estava falando com a doutora Roberta, de conhecer a doutora Roberta em abril em um evento que eu fui no Senado Federal, na Advocacia do Senado. Lá foi muito rápido, ela estava muito atarefada no dia, palestrou, eu já adorei a exposição dela, estivemos juntos recentemente em Fortaleza num evento da Unali. A doutora Roberta é uma mulher que, na minha opinião, traz, simboliza essa vitória que a participação feminina tem, não só na política, mas em todos os cenários. É uma profissional exemplar de uma oratória incrível e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito da sua apresentação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, bom dia a todos. Me ouvem, vem. Está funcionando isso aqui? Está funcionando? Agora está bem? Está bem, né? É? Oi? Está baixo ainda? Deixa eu trocar aqui. Acho que estava desligando. Bem, acho que agora sim, né? Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui falando no dia de hoje para a LERJ. Eu queria agradecer muito esse convite na pessoa do doutor Robson e também na pessoa do doutor Dante, com quem eu divido a mesa. É uma enorme satisfação. Agradeço também a grande recepção do doutor Rodrigo, que me recebeu ontem. E queria registrar, já para rebater um pouco aqui as palavras do doutor Souto, que, na verdade, a honra é minha. O senhor é que é um grande desbravador dos caminhos aí de nós que atuamos na advocacia jurídica do poder público. Então, a satisfação e a honra é toda minha de compartilhar um evento com o senhor, doutor, que abre essas fronteiras para nós que estamos começando agora. Bem, pelo adiantado da hora, nós temos pouco tempo, o evento está com um pouco de atraso. Eu vou fazer alguns disclaimers e já entrar no tema, porque eu imagino que todos já devem estar com fome e eu não vou impedir, atrasar o almoço de mais ninguém. Eu começo com alguns disclaimers. Aqui, já saí um pouco da preocupação. Eu não sou parlamentar, eu não tenho imunidade, então eu preciso começar essa fala de hoje explicando que eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma pessoa, a nenhuma autoridade. Eu não estou manifestando nenhuma opinião político-partidária, eu não sou política, eu também não estou negando a autoridade de nenhuma decisão judicial, eu estou tendo cuidado também do doutor Luiz Paulo, da sua excelência, de não descumprir nenhuma decisão judicial, nem propalar isso. Eu também não estou emitindo nenhum juízo depreciativo a nenhuma dessas decisões que eu vou comentar na sequência. A verdade é uma fala voltada para contar dessas decisões e para expor alguns dos problemas que eu, na qualidade de jurista, na qualidade de advogada do poder legislativo, vislumbrou algumas fragilidades para debate e sempre ciente de que existem opiniões diferentes, eu vou cuidar de contemplá-las, embora vai ser inevitável eu mostrar a minha tendência. Nessa opinião que eu vou emitir, eu não represento nem a advocacia do Senado Federal, que é o meu órgão de origem, nem o próprio Senado Federal. Eu manifesto essa opinião na qualidade de opinião pessoal, como palestrante, como professora, dentro do que eu acredito ter de liberdade de cátedra. Bem, só fazendo esse disclaimer, avançamos para o tema dessa mesa que o doutor Robson pediu, que eu combinei também com o doutor Tomás, que a gente conversasse sobre imunidade parlamentar e redes sociais. Esse avanço tecnológico que houve em relação às tecnologias da informação que disponibilizam redes sociais, isso trouxe um impacto bastante grande no exercício do mandato parlamentar. Todos nós sabemos que a função do parlamentar não é somente aprovar leis. Existem diversas outras funções, funções de controle, e dentre todas essas outras funções do mandato parlamentar, eu reputo que a mais importante delas é o diálogo com os eleitores. Seja para receber demandas, ouvir queixas, petições, reclamações, e para a prestação de contas. E, nesse aspecto, as redes sociais cumprem um papel fundamental. Já não dá para se imaginar o exercício do mandato parlamentar sem que esses parlamentares tenham contas nas diversas redes sociais. Isso tem promovido uma grande aproximação do parlamentar com o seu eleitorado. Então, se coloca como uma ferramenta, como um instrumento à disposição do próprio exercício. é quase inerente ao mandato parlamentar. Todas as vezes que os parlamentares se manifestam por suas contas nas redes sociais, equivale a ele estar da tribuna da Casa Legislativa. É a mesma lógica. Então, justamente por isso, já de há muito tempo, existe o reconhecimento da própria jurisprudência do STF de que a imunidade parlamentar se estende a essas redes sociais. A grande controvérsia aqui que nós conversávamos naquele evento, não é, doutor Robson, doutor Dante, em Fortaleza, agora recentemente na Unali, diz respeito ao bloqueio desses perfis de parlamentares nas redes sociais. Essa é uma novidade trazida recentemente por uma decisão que foi tomada pela primeira vez há muito pouco tempo no inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, que, pela primeira vez no ordenamento jurídico, desde que se tem conhecimento, instituiu como medida cautelar o bloqueio de perfis de pessoas nas redes sociais. Nesse então aqui, nessa ocasião, que foi no dia 26 de maio de 2020, foram bloqueados de uma vez só 16 perfis, de perfis que não envolviam parlamentares nesse primeiro momento, mas que imediatamente surgiu a preocupação com a adoção desse tipo de medida a alcançar os políticos. Então, em resposta a essa medida, o presidente da República, naquele então, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a interpretação jurídica que viabilizava o bloqueio dessas redes sociais como medida cautelar necessária para a suposta cessação dos crimes. e, nessa interpretação que foi veiculada pela ADI, ajuizada pelo presidente da República, ele interpretou para negar, para negar qualquer tipo de possibilidade, como se a legislação brasileira não desse nenhuma brecha para esse tipo de providência. E aí, desde já, já cabe fazer o parêntese de que essa interpretação tem tudo para não vingar, porque, aparentemente, existem casos extremos, sim, em que o eventual bloqueio das redes sociais possa ser uma medida necessária. A gente não descarta isso. Só que aí vem a controvérsia. Essa ADI a que eu me refiro é essa ADI 6494, ela ainda não foi julgada, mas ela está pendente de julgamento, e quem tem interesse por esse tema convém acompanhar o julgamento dessa ADI para ver o que vai ser decidido. Mas nós já temos um pouco de intuição sobre que, provavelmente, vai ser permitido. A ideia é que a gente discuta aqui parâmetros para o bloqueio que possam... Inclusive, o doutor Dante falou que vai avançar nesses parâmetros, que possam nortear a decisão de bloqueio de perfis das redes sociais. A previsão legislativa que, aparentemente, contempla essa possibilidade está logo no marco civil da internet, no artigo 7º, inciso 2º, que prevê que decisão judicial pode, sim, interromper o fluxo de informações na rede mundial de computadores. Então, essa possibilidade jurídica parece existir. Então, eu volto para a decisão que eu comentava mais cedo, do inquérito 4781 das fake news, para chamar a atenção, não sei se vocês estão vendo a projeção da apresentação, para colocar o trecho da decisão em que foi decidido o bloqueio. Tive o cuidado de destacar aqui em amarelo, em azul e vermelho, para enfatizar que esse parágrafo que está projetado foi toda a fundamentação para o bloqueio, necessário para a interrupção de discursos de conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Essa decisão, então, ela não fundamentou, como dizia o doutor Luiz Paulo, como sou excelente Luiz Paulo, da necessidade de fundamentar com argumentos jurídicos, com a fundamentar na legislação. Não trouxe nenhuma previsão normativa que fundamente isso, nem avançou para mais detalhes sobre o que poderia, qual era a indispensabilidade dessa medida tão drástica que é o bloqueio do perfil para justificar essa providência. Esse bloqueio do perfil é grave porque, na linha do que eu comentava agora há pouco, se as redes sociais são a prorrogação do mandato, bloquear o perfil de um parlamentar na rede social equivale, metaforicamente, a se colocar uma mordaça no parlamentar na tribuna. Equivale a uma pena de prisão virtual, porque ele não pode acessar a rede social. Isso é muito problemático e, então, toda a origem desses convites que eu venho recebendo para falar sobre esse assunto vem de um artigo que eu escrevi com um colega advogado do Senado, que é o doutor Hugo Souto Calil, com quem eu tive o prazer de compartilhar esse texto, compartilhamos algumas ideias, tudo muito fruto dele, que ele é brilhante, talvez era ele quem devesse estar aqui falando sobre esse assunto. E nós fizemos, naquele então, ali no calor dos acontecimentos, ainda em 2020, a construção de que, olha, pode ser que o bloqueio de perfis nas redes sociais seja uma medida cautelar necessária para os cidadãos ou para quem está praticando crimes por intermédio da internet. Mas, em se tratando de parlamentar, precisamente por toda essa construção de que o parlamentar detém um plus em relação à liberdade de expressão dos cidadãos, para eles, para os parlamentares, esse bloqueio não seria possível. Seja porque a própria jurisprudência do STF entendeu que a imunidade se prorroga para as redes, seja porque a liberdade de expressão de todos os cidadãos e, mais ainda, dos parlamentares, gozam de uma proteção preferencial em termos de proteção do discurso. Então, nós defendemos, nesse texto, que não era possível o bloqueio, só que, como conta o próprio doutor Hugo, meu colega do Senado, esse texto foi um dos textos que envelheceu mal, porque nós vimos acontecer bloqueios e esses bloqueios, inclusive de parlamentares, se tornaram cada vez mais e mais frequentes. Eu coloco aqui os textos da Constituição que fundamentariam essa impossibilidade de bloqueio de perfis, especialmente pela liberdade de expressão e porque o próprio texto constitucional parece muito claro em não admitir nenhum tipo de censura prévia. E o bloqueio, por tudo o que nós já estamos vendo aqui, é uma medida sumamente drástica, porque censura ex ante qualquer tipo de postagem. O parlamentar fica simplesmente impossibilitado de acessar as redes. E, como eu dizia, já virou a rotina. várias contas estão bloqueadas. No plano federal, tivemos um caso mais antigo, inclusive de um deputado federal daqui do Rio de Janeiro, que foi o deputado Daniel Silveira, que foi um dos primeiros a ter o perfil bloqueado. E, atualmente, hoje, no dia de hoje, temos o perfil de um senador que está bloqueado, que é o perfil do senador Marcos Duval. E o que aparece, não sei se todos conseguem ver da página, mas o que aparece é essa imagem aí. É como se o parlamentar não está. Ele não existe no mundo virtual. Ninguém sabe o que ele fala. Depois, a decisão avançou para bloquear, inclusive, as páginas de redes sociais de partidos políticos. Essa aqui foi uma decisão tomada em 2022, também no âmbito do inquérito das fake news, que bloqueia todas as redes sociais do partido da causa parária. as redes desse partido já foram desbloqueadas, mas estamos vendo o caráter drástico desse tipo de medida. No caso do senador Marcos Duval, nós, da advocacia do Senado, estamos atuando nessa situação. Houve uma busca e apreensão no gabinete das dependências do Senado Federal e que levou, inclusive, computador funcional, celular funcional, pendrive, todos os bens públicos pertencentes ao Senado, que são instrumentos de trabalho do parlamentar. E nós não temos acesso às razões que justificam essas providências. Especialmente no caso do senador Marcos Duval, a busca e apreensão sequer foi acompanhada da decisão judicial aqui em Brasília. Somente as buscas que acompanharam o Espírito Santo, o gabinete dele local em Vitória, foi que, lá no final, entregaram a decisão. Mas, em Brasília, as providências ocorreram sem que, num primeiro momento, nós tivéssemos acesso a isso. Bem, esse inquérito em que foram determinadas essas providências de bloqueio de perfil de parlamentares, busca e apreensão, esse inquérito corre em sigilo. Então, existe um problema aqui que é a falta de razões explícitas, de razões publicizadas que justifiquem esse tipo de providência. Toda a fundamentação que consta, não sei se dá para ver dessa apresentação que está projetada aí, é duas linhas, basicamente. Abuso do direito de liberdade de expressão, necessidade e adequação do bloqueio de perfil para fazer cessar a atividade criminosa. mas, como dizia a deputada Tia Ju, que estava aqui há pouco tempo, o mandato parlamentar, ninguém está defendendo aqui que seja para a prática de crimes, não é um escudo protetor para irregularidades, mas, pelo que eu já espero que já tenha ficado claro aqui, é um instrumento do mandato e existem providências, existem alternativas menos drásticas ao bloqueio de perfis das redes sociais. em primeiro momento, por exemplo, pode-se cogitar de uma ferramenta recém-lançada de sinalização de conteúdo, em que os usuários das redes sociais podem inserir contextos. Essa é uma ferramenta mais recente, em que fica a postagem do parlamentar ou de qualquer cidadão ou de quem quer que seja, e a postagem vai receber comentários dos próprios usuários da rede social que vão poder lançar contextualizações, correções, contextualizar para sinalizar que não é bem aquilo que está sendo colocado na mensagem. Essa é uma ferramenta menos drástica e que está à disposição de quaisquer usuários das redes sociais. A outra menos drástica seria a remoção da própria postagem em si. Em vez de bloquear totalmente o perfil do parlamentar, simplesmente retira-se aquela postagem determinada, explicitada, apontada, como sendo a eventual violadora de ilicitudes, violadora de algum norma de ordenamento jurídico que tenha ocorrido em crime, enfim, pontualmente, pontualmente a remoção de conteúdos, mas não bloqueia o integral da conta do parlamentar. Em terceiro lugar, entraria uma alternativa que seria em se tratando de uma medida cautelar que pode ser legitimada, dada, ou seja, meu texto com o doutor Hugo já ficou obsoleto nesse aspecto, que ela, então, na medida que interfere no mandato parlamentar, que ela seja submetida à apreciação da própria Casa Legislativa. O deputado Luiz Paulo dizia agora há pouco da importância da Casa Legislativa tomar esse tipo de decisão quando se trata de prisão, e eu diria o mesmo, o ideal seria que a própria Casa Legislativa também deliberasse sobre esse bloqueio, até mesmo em analogia ao que ficou decidido na DI 5526, que permitiu a aplicação de cautelares diversas da prisão para os parlamentares. Mas aí eu já preciso fazer o disclaimer de que, pelo menos no plano federal, também existe, deputado Luiz Paulo, o certo ressabiamento, o certo desconforto de que os próprios pares decidam sobre o bloqueio ou não dos perfis. Então, nem mesmo os parlamentares concordam com essa interpretação de que devem ser eles os julgadores da medida de bloqueio. Eles preferem, enfim, não se envolver com isso, porque eles acham que pode ser necessário mesmo o bloqueio. Então, a interpretação que eu fiz com o doutor Hugo, em certa medida, foi um pouco mais realista do que os próprios fez, porque não só o bloqueio se impôs como medida fática e vem sendo aplicada, como os próprios parlamentares parecem não querer reverter isso. E esse é um movimento, como comentava o doutor Souto, que vem desde a emenda 35, a emenda 35 que alguns autores, doutor Souto, se referem a essa emenda constitucional, que eliminou a licença prévia para processamento criminal, como sendo o fim da imunidade formal dos parlamentares no Brasil, porque desde a emenda 35 já não existe a imunidade formal cuja principal característica era regras especiais para o processamento criminal dos parlamentares. Essas regras especiais para o processo criminal já não existem mais, existem só para a prisão e olhe, olhe. Então, a gente tem visto aí um esgarçamento dos entendimentos jurídicos sobre a imunidade. Bem, eu vou avançar, que eu não quero cansar ninguém aqui com a minha fala, e comentar que uma das alternativas que tem sido cogitadas para resolver essa questão foi o PL das fake news, o famoso PL 2630 de 2020, que pretendia resolver esse problema inserindo uma figura que é a criação de contas de interesse público. Ou seja, não só para os parlamentares, mas todas as autoridades públicas, detentoras de mandato legislativo ou executivo no âmbito federal, estadual, municipal, teriam direito a essas contas que a peculiaridade dessas contas seriam a criação de um mecanismo para que, caso essas contas venham a ser bloqueadas, em 24 horas, criou-se uma ação judicial com rito sumaríssimo para que o judiciário determine a devolução da conta ao parlamentar ou ao detentor dessa conta de interesse público imediatamente. Ou seja, um rito muito sumário para a devolução. Ou seja, nem o próprio PL das fake news elimina o bloqueio, apenas cria um mecanismo mais célebre para que ele seja devolvido. Foi muito criticado, na época, a inserção desse dispositivo no PL das fake news, até porque também foi colocado nesse texto que a imunidade dos parlamentares se estende aos conteúdos que eles postem nas redes sociais. Só que, como eu dizia, isso já havia o reconhecimento de jurisprudência, já estava consolidado na jurisprudência essa possibilidade, a extensão da imunidade para o campo digital. Mas também foi muito criticado pela imprensa que parte dela defendeu que esse dispositivo do PL das fake news estaria criando uma espécie de super cidadãos, cidadãos com passe livre, com muitas aspas aqui, para disseminar fake news, para disseminar conteúdos inverídicos. Então, esse é o estado da arte, essa é a justificação. E um outro PL que eu também encontrei tentando resolver esse problema foi esse PL 3046 de 2022, de autoria do deputado federal Sostenes Cavalcante. E aí, talvez sirva muito para o doutor Dante Tomás, que ele pretende delimitar as situações em que esse bloqueio pode existir, exigindo fundamentação robusta, ou seja, é necessário que quem determine o bloqueio, que a ordem judicial que determine, explicite a fundamentabilidade, a fundamentação, a indispensabilidade dessa providência, a decisão que tem que conter de forma clara esse conteúdo que está sendo considerado ilícito, o conteúdo que motivou a medida, o tipo penal que o parlamentar está incorrendo. Essa decisão deve ter a participação do Ministério Público, se exige a oitiva prévia antes que o juiz possa adotar um aliminar dessas, uma providência dessas, e essa medida somente poderia ser tomada por maioria absoluta do STF, ou seja, não poderia ser por decisão aliminar monocrática. Esse PL também está em tramitação, ele ainda não foi aprovado, mas são debates, são questões que se colocam aí para tentar resolver esse problema. Como eu disse, para parte dos parlamentares esse bloqueio é um problema, mas para um segmento não desprezível não é. Tanto que, no caso do senador Marcos Duval, houve uma decisão de a mesa não entrar com as medidas para tentar desbloquear o perfil dele. Se entendeu que não era o caso da mesa intervir. isso é muito ilustrativo, isso ilustra bastante como a liberdade de expressão vem mudando um pouco. Se antes se entendia que a postura do Estado devia ser de abstenção, hoje em dia vai crescendo no senso comum e na mentalidade dos juristas em geral, que é cada vez mais necessário que o Estado intervenha para restringir certos conteúdos, precisamente para proteger a liberdade de expressão. Isso é polêmico, mas é o fato. Já avançando aqui para ficar dentro do meu tema e falar rápido, a advocacia do Senado Federal tem previsão regimental, tem previsão normativa nas normas da Casa para atuar nesses casos em defesa da prerrogativa dos parlamentares. Inclusive, esse foi um dos contatos que nós fizemos aqui com o doutor Robles, com o doutor Dante, em que eu mostrei que esse tipo de providência é muito importante que as procuradorias que atuam no poder legislativo possam atuar em defesa das prerrogativas parlamentares, que são prerrogativas, como já saiu aqui no dia de hoje, da instituição, do parlamento. Os parlamentares, eles vêm, vão, eles passam, mas as garantias, elas precisam ficar. E aí, sempre que o ato diz respeito a alguma violação de prerrogativas dos parlamentares, a advocacia do Senado pode atuar e essa atuação tem previsão regimental e isso depende somente de uma autorização, de um pedido do parlamentar, ele faz um pedido e a advocacia do Senado, se houver prazo suficiente, a condição é basicamente essa, que haja prazo viável para que a advocacia atue e se o caso, ele tem um interesse público que justifique essa atuação. Então, a advocacia do Senado, o advogado geral, está reservado para o direito dele, de recomendar não da atuação do órgão legislativo, caso o interesse público não justifique. Então, especialmente nas situações, por exemplo, que possam envolver prejuízo horário ou algum evento de corrupção mais grave, a atuação da advocacia do Senado não estaria contemplada, não estaria permitida nessas situações, tudo isso com previsão regimental para a deliberação interna. Essa previsão, como eu dizia, ela não é... Isso tem assento regimental dentro da casa e não é absurdo, porque a advocacia geral da União também tem disposição semelhante, que permite a atuação dos advogados da União na defesa de seus agentes quando envolva a atuação funcional, a atuação no cargo. É um tipo de atuação das procuradoras legislativas muito importante. É a atuação que diria que, hoje, no Senado, é uma das mais demandadas. Eu estou no núcleo que faz esse tipo de atuação e nós estamos realmente sobrecarregados. Já avançando aqui para a conclusão, essa legitimidade dos órgãos das procuradoras legislativas para a defesa das prerrogativas, ela vem sendo reconhecida judicialmente, a legitimidade da mesa para requerer a proteção dos parlamentares dessas prerrogativas. Até o momento, ninguém questionou, até o momento, nenhuma jurisprudência entendeu que essa atuação é ilegítima, pelo contrário, houve um caso importante de reconhecimento dessa atuação da procuradoria do Senado, da advocacia do Senado, que se estende para as procuradorias legislativas em geral, que foi o caso de uma busca e apreensão determinada por juiz de primeira instância no gabinete da senadora Glaise Hoffman na residência funcional que ela compartilhava com o então cônjuge e com o então marido que não detinha a prerrogativa de foro e a decisão tinha sido determinada por um juiz de primeira instância, tendo ele como destinatário, só que, uma vez realizadas as diligências, já não tinha como separar quem era o quê, de quem era aquilo, e a advocacia do Senado conseguiu anular essa busca e apreensão justamente por violação de uma prerrogativa importante como é a da prerrogativa de foro. Teria muita coisa para falar sobre esse assunto, doutor Robson. Isso não esgota, essa fala aqui, uma fala pensada para ser sumamente rápida. Não exaure o assunto, que eu acho que o principal ponto aqui é para onde nós estamos caminhando para a compreensão da liberdade de expressão. Depois da palestra que eu fiz em Fortaleza, com mais ou menos esse conteúdo aqui, mostrando um pouco as críticas que podem ser lançadas a essas decisões judiciais, pela falta de fundamentação, pela falta de transparência, pela aparente incoerência com as previsões legais e constitucionais, houve uma colega que estava na plateia e que me puxou de lado e fez assim, olha, respeito muito tudo o que você falou, mas eu entendo que essas providências, essas medidas, elas são necessárias, sim, porque temos observado que os parlamentares, e essas foram as palavras dela, estão abusando, estão abusando dessa liberdade. Aí, claro, eu precisaria só dizer que existem mecanismos tradicionais para esse tipo de controle da liberdade de expressão, cujo padrão é precisamente o assunto da especialidade do Dr. Souto, que são os padrões da jurisprudência norte-americana, que tolera o discurso de ódio até o momento em que ele chega nos dois impeditivos. O Dr. Souto poderá falar disso melhor do que eu, que é o clear and present danger, que é aquela iminência de um perigo real e imediato de alguma ação criminosa, e as chamadas fighting words, que são palavras que conclamam para a ação violenta também. Então, fora dessas duas hipóteses, em princípio, o discurso deveria ser livre. Então, eu acredito que esses mesmos parâmetros que já estão consolidados na jurisprudência dos Estados Unidos para regular a liberdade de expressão por lá poderiam ser incorporados aqui. Mas é a minha opinião de que o Brasil ainda está patinando um pouco sobre como lidar com essa liberdade. E existe, como eu disse, uma forte tendência e percepção de pessoas que não são desprezíveis, um segmento importante da sociedade, que defende a necessidade dessas providências. E, claro, o debate está posto. Com essas palavras, eu agradeço mais uma vez a presença. É uma honra estar aqui falando na Alerje. É a primeira vez que estou na Alerje. Estou muito feliz de ver esse auditório lotado. de estar mais uma vez ao lado do doutor Robson, que vem fazendo um trabalho brilhante e muito elogiado na Procuradoria da Alerje. E também ao lado do doutor Dono Tomás, um talento, um brilhante. E eu fico muito feliz de estar aqui. E agradeço muito mais uma vez da nova palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Doutora Roberta, muito obrigado pela palestra. Eu, particularmente, de novo, senti a mesma alegria de ver essa apresentação conforme em Fortaleza, por trazer temas muito importantes, muito sensíveis, e que precisam ser enfrentados, tanto pelos parlamentares e judiciários, mas também por nós de Procuradorias Legislativas. Eu fiz uma consideração em Fortaleza que eu vou repetir, que na sua apresentação, para mim, fica nítida aquele encontro do direito com a política, a gente sempre conduzindo os processos sobre o ponto de vista jurídico, interpretando as leis, e o exemplo da mesa do Senado não permitir ou não entender pela necessidade de lutar contra o bloqueio, deixa claro que essas duas esferas, direito e política, precisam caminhar juntas nesse aspecto e precisa ser muito entendido por nós também, operadores do direito. Eu acho que isso complementa a sua preocupação de para onde estamos indo, falar de liberdade de expressão, controlar discursos é uma função extremamente difícil e a reflexão que fica é justamente essa pergunta, para onde estamos indo. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao meu querido amigo, procurador da Alerje, Dante Tomás, nosso caçula, vamos assim dizer, mas que já vem desempenhando um trabalho brilhante aqui na casa e eu tenho muita alegria de ter Vossa Excelência aqui na mesa para finalizar, vamos assim dizer, com a sua palestra. Com a palavra. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado a todos os presentes aqui. É uma alegria também poder, dessa vez, falar em casa, digamos assim, primeira vez que eu me manifesto aqui no auditório na Alerje. E, enfim, primeiro parabenizar, parabenizar o doutor Robson, nosso procurador-geral, grande amigo, e também, claro, a casa, por abrir esse espaço para esse tema tão importante que, enfim, que cada vez mais é urgente tratarmos esses assuntos, estabelecermos, e a Alerje, por ser um poder legislativo de expressão nacional, por meio dos seus órgãos internos, também é muito, tem um papel importante em fomentar esse debate, incentivar que essas questões, ainda que haja uma jurisprudência num determinado sentido, ou uma posição majoritária em outro sentido, mas sempre é o momento de debater como as coisas deveriam ser, como podemos fazer para melhorar as situações atual e evitar, sejam que se normalizem abusos porventura feitos por parlamentares e com o uso das suas imunidades, e também o que pode existir, e, infelizmente, às vezes existe, de abusos por parte do Poder Judiciário que pode tomar decisões com as quais não necessariamente vamos concordar e que não teriam tanta compatibilidade com o princípio e com a noção da separação dos poderes. Então, parabéns de novo à Casa, eu cumprimento os deputados presentes, que engrandecem com a sua presença, ao Dr. Robson e a todos os diretores aqui, estou vendo vários, nosso diretor-geral, diretor de informática, e inúmeros outros aqui presentes, também engrandecendo, obrigado aos servidores, e a todos que vieram de fora para acompanhar essa manhã, agora à tarde, eu também serei breve para, enfim, não tomar o tempo de ninguém, para que possamos tratar desse tempo, e para encerrar, claro, só os que me antecederam aqui na mesa, em especial, a professora Roberta, que, enfim, que se o professor João disse que foi, que seja sido difícil falar no mesmo evento que a Dra. Roberta, imagina a minha missão, que agora, que vou ter que falar depois dela e para encerrar o evento, mas eu prometo tentar e me esforçar para não deixar o nível cair tanto um pouco, vai ser inevitável, mas vamos tentar. O tema das imunidades parlamentares e das redes sociais, eu pensei aqui, em primeiro lugar, tratar de uma questão, o que eu entendo, como o deputado Luiz Paulo bem pontuou, que as mudanças, por exemplo, entre as decisões, que a falta de estabilidade entre as decisões dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, várias vezes, torna difícil que haja alguma maior estabilidade, uma maior previsibilidade para a população e para os cidadãos, inclusive para os políticos que têm que lidar com essas mudanças e essas guinadas jurisprudenciais. Então, para mim parece, eu acredito que tenha ficado claro, porque na palestra anterior da professora Roberta, na fala anterior da professora Roberta, que se entende de forma quase pacífica ou, enfim, com muita pouca resistência, que há um... que os postais em redes sociais, que a atuação política, a atuação política na esfera das redes sociais e nas mídias digitais, também é uma extensão comum, uma extensão do exercício da atividade parlamentar nos meios offline, ou seja, no dia a dia, por fora das redes sociais. e essa atuação é tão relevante e tão importante, tem tanto destaque, que se discute, e aqui, de novo, aproveito a presença do professor João, especialista em direito norte-americano, que se discute, inclusive, isso é uma coisa que se debate, principalmente, ganhou, um debate que ganhou muita tração, especialmente depois de 16, de 2016, com a eleição do então presidente Donald Trump, se haveria a possibilidade desses agentes eleitos deles bloquearem, bloquearem particulares, bloquearem cidadãos do acesso às suas redes. O caso é que o então presidente Donald Trump bloqueou algumas pessoas que o criticavam, que se manifestavam do jeito que ele não concordava, e ele bloqueava o seu perfil do Twitter. Pelo que eu, preparando essa fala de hoje, eu vi que não chegou a ter uma decisão da Suprema Corte, me corrijo se eu estiver errado, por favor, professor João, não chegou a ter, mas em alguns tribunais, por exemplo, a Segunda Corte de Apelação, que tem sede em Nova Iorque, também a Quarta Corte de Apelação, que é o Quarto Circuito, como também se chama, chegou a decidir que não haveria essa possibilidade desses bloqueios. Então, que as redes sociais de agentes políticos, de representantes populares, seriam também um espaço público, um fórum público de debate, em que deveria tanto ser utilizado para esses agentes eleitos poderem prestar conta dos seus mandatos, prestar informações sobre o seu exercício, quanto também ouvir e receber críticas, feedbacks, enfim, comentários da população de uma maneira geral. Ah, mas essa é uma discussão que não se coloca aqui, aqui a gente está discutindo outras coisas, mas não, também aqui no Brasil essa é uma discussão que existe e que já esteve mais na ordem do dia, mas que eu entendo muito importante, porque, na questão de bloqueio, como vou expor em poucos minutos, porque também, se o parlamentar não teria nem essa possibilidade de nossa própria rede, se o parlamentar é o agente político nos Estados-Presidentes, de bloquear determinadas pessoas, com mais razão ainda, eu entendo que deveria haver uma deferência por esse espaço, reconhecidamente, um fórum público, um espaço de debate entre a sociedade e os seus representantes e os seus representantes eleitos. E esse debate chegou no Brasil. No governo anterior, o então presidente também bloqueou alguns usuários dessas redes sociais e a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal em dois mandatos de segurança, pelo que eu encontrei, o mandato de segurança 37732, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e o mandato de segurança 36666, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nesses dois processos, nesses dois mandatos de segurança, impetrados por cidadãos contra esses atos de bloqueio por esses agentes eleitos, os relatores, o então ministro Marco Aurélio e ainda ministro Carmen Lúcia, votaram de forma contrária à possibilidade de bloqueio. Entendendo, na linha com esses precedentes do direito norte-americano, que é uma grande influência no nosso direito, como vimos há pouco na fala do professor João, que haveria, que é sim um espaço público, que é sim um espaço em que é exercido o mandato parlamentar e que nessa realidade não poderia ocorrer esse bloqueio. Eu gostaria apenas de registrar a presença do deputado Chico Machado, nosso corregedor-geral da Casa. Uma honra ter a Vossa Excelência aqui no nosso evento. Seja muito bem-vindo. Nos alegra muito de sua presença. Muito obrigado. Alegria é nossa de poder conversar e trocar a ideia de ser a presença do deputado Chico Machado aqui conosco. Mas, por um dever de lealdade ainda nesse tema, preciso dizer que essa não é uma posição unânime ou consolidada, porque também existe o voto, esse agora do ministro Nunes Marques, em umaidade de segurança, 37897, se a minha memória não estiver me enganando, em que ele votou que haveria possibilidade, inclusive, foi um MS, de um bloqueio realizado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que bloqueou alguns cidadãos que gostaram de ser bloqueados, se socorreram do Poder Judiciário para tentar ser desbloqueados nessa hipótese. Então, essa questão de se vedar o bloqueio pelos políticos de pessoas que podem estar fazendo hate, xingando, ou se comportando de forma pouco urbana, se essa posição fora prevalecente aqui no Brasil, como foi nessas duas cortes federais dos Estados Unidos, apesar de ainda não ter manifestação da Suprema Corte, com ainda mais vigor, reforçaria a posição de que não deveriam ocorrer, ainda que em casos excepcionais, mas há sempre um risco de, em excepcionalidade e excepcionalidade, ir se normalizando o que era para ser excepcional. Então, esse é um cuidado que precisamos ter. E, por exemplo, o PL demonstrado lá que fixa aqueles requisitos seria muito bem-vindo nesse ponto para controlar e para respeitar esse espaço e essa esfera desse Fórum de Deliberação Pública. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental que temos em mente. Então, se o judiciário, já por voto de dois ministros do Supremo, entende que há essa limitação, que não há como cercear esse espaço, com menos ainda razão deve-se admitir que esse espaço possa ser cerceado, a não ser quando seja estritamente necessário, enfim, isso é uma outra questão, sob pena de silenciar. não só aqueles parlamentares que possam estar tendo uma conduta incompatível com o que se esperaria, mas também todos aqueles que se sentem representados e os seguem diuturnamente. Hoje em dia, não sei se era assim antes, acredito que não, até pelo advento das redes sociais, se é algo recente, da década passada até então, é muito comum e existem muitos, muitos deputados que têm milhares de seguidores, algumas centenas de milhares, alguns chegam na casa de milhão, e tem muitas pessoas, até pela politização maior, que, enfim, pelo menos uma percepção agora pessoal que vem ocorrendo na sociedade, que se identificam com determinados parlamentares e várias vezes isso ocorre e busca se informar e ter um contato direto pela utilização dessas redes sociais. Então, uma outra relação de imunidade fixada a esse desejo, apontando essa posição que reconhece esses espaços, esse desejo de que haja uma coerência que se tenha, que esses precedentes sejam levados em consideração antes da decretação de bloqueios ou da restrição na atividade parlamentar no ambiente virtual. Uma outra dimensão e uma outra imunidade, que é uma imunidade que passa, por vezes despercebida, é uma imunidade que eu entendo que tem uma dimensão material e formal, mas que muitas vezes não recebe a atenção que lhe era devida e que eu acho que se relaciona muito com a atuação em redes sociais, é a imunidade do artigo 53, parágrafo 6º da Constituição, que prevê que os deputados, senadores, não são obrigados a prestar depoimento ou testemunhar sobre as informações recebidas no exercício do seu mandato ou sobre as pessoas que os passaram essas informações. Ele fala que os parlamentares não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele receberam informações. É um artigo muito bom, e vem se desenvolvendo essa tese, também se reconhece, que isso seria tanto uma imunidade de natureza formal ou processual, ou seja, garantia de não ser obrigado a ser chamada a testemunhar no âmbito do Poder Judiciário, mas que também há uma dimensão material ou uma inviolabilidade que se extrai desse dispositivo, do 53, parágrafo 6º, que seria uma espécie de sigilo de fonte, uma espécie de sigilo das informações trocadas entre os representados com o seu representante e que podem levar para ele por os mais variados meios, inclusive pelas redes sociais. Ah, mas sigilo de fonte para parlamentar, isso faz algum sentido? O artigo 5º da Constituição, agora citando, agora facilitando como o Rodrigo bem pontuou, agora para quem só conhece esses dois, estou citando o artigo 5º agora para facilitar, ele já prevê em seu inciso 14, se a minha memória de novo não estiver falhando, que há um, que se reconhece o direito à informação respeitado o sigilo de fonte quando é essencial para o exercício da profissão, alguma redação similar com isso, se reconhece também o sigilo de fonte quando for necessário o exercício daquela profissão. Então, apesar de associarmos intuitivamente o sigilo de fonte apenas com os jornalismos ou com os veículos de imprensa, outras profissões também têm esse sigilo resguardado, por exemplo, os advogados têm o direito ao sigilo da sua comunicação advogada-cliente e os parlamentares, eu entendo que esse artigo 53, parágrafo 6º, também assegura esse respeito, esse dever, essa inviolabilidade, que é também uma imunidade, uma espécie de imunidade, de que as comunicações entre os parlamentares e os seus representados devem ser respeitadas e acobertadas pelo sigilo e devem ser respeitadas. E ao se tomar decisões, que ao invés de retirar conteúdos específicos ou de que sinalizarem que se alguma eventual postagem aqui na grade poderia ensejar uma multa ou uma pena ou então fixar um prazo como se faz em ações de controle concentrado para que o poder legislativo efetivamente delibere sobre alguma questão, seriam todas medidas menos restritivas e menos incisivas do que a derrubada de conta, como vimos ainda há pouco, a derrubada de conta, permitiriam que houvesse essa comunicação. Porque quando se retira uma rede social de um parlamentar, de um deputado, de um senador, se retira também a possibilidade de que boa parte dos seus representados da população que o elege possa se valer dessa garantia, essa garantia que é do parlamento por meio dos seus membros que são o parlamento quando em conjunto que formam o parlamento, mas também retira da população que gostaria de se valer e entrar em contato com esses deputados e várias vezes não tem como vir até aqui a sede da Lerge ou ir, como até Brasília, no Congresso Nacional. E o meio que ela tem para levar essas denúncias, para levar essas recomendações, para expressar o seu desejo de atuação política, do que ela gostaria de ver como uma doação política daquele representante que ela escolheu, são as redes sociais. Podemos ver, temos aqui alguns deputados nos honrando com a sua presença. Quase todo o povo de deputados que eu vejo embaixo sempre tem o queremos uma obra no lugar tal, queremos a nomeação de X pessoas, sempre tem pedidos e demandas trazidas pela população a esses parlamentares. E, ao se derrubar uma rede social, se corta um dos principais meios de comunicação entre a população e os seus representantes, o que gera um esgarçamento e uma restrição do espaço público, o que prejudica tanto esse papel de fiscalização quanto o papel representativo dos parlamentares, e o que eu acho ainda mais grave quando é um poder fazendo isso em relação ao outro, especialmente quando se ocorre por decisões monocráticas. E, para encerrar, o último ponto antes de passar para três pequenas sugestões de sugestões que eu teria para encerrar, é que as redes sociais também, temos que pensar nelas, elas não são apenas o Twitter, que foi muito citado, o Instagram, o TikTok, ou, enfim, algumas outras redes que as pessoas mais jovens, talvez os estagiários da procuradoria, saibam, mas, enfim, que já devem ter aí bombando e agora eu não estou sabendo, então, o que pode ser usado. E, também, aplicativos de mensagens instantâneas são redes sociais em que esse Gil deveria ser respeitado, então, isso vale, inclusive, para evitar devassas generalizadas ou inspeções sem limites em aparelhos de celular ou em aplicativos como o WhatsApp, o Telegram e outros que servem a esse fim sob o risco de colocar essa importante imunidade dos parlamentares que é imunidade de não testemunhar, de não prestar informações sobre os fatos que ele tem conhecimento em virtude do exercício do seu mandato e aprova e perder essa garantia. E, se parar para vocês, isso não é nem tão novo ou inédito. Enfim, o deputado Luspaus disse que está no seu oitavo mandato, 20 anos aqui na casa, enfim, uma atuação política muito longa, mas é possível imaginar que, por exemplo, antes da venda de redes sociais, internet, chegassem denúncias e questões para deputados, às vezes, por meios anônimos, então, cartas ou mensagens, seja em residência ou nos gabinetes dos parlamentares, e isso sempre pôde depois ser averiguado ou levado ou tomado em conta pelos parlamentares. Então, quando se fala, mas é um usuário com a foto do Homem-Aranha no Twitter falando para o deputado tal que aconteceu alguma coisa ilegal, às vezes, alguém que tem uma legítima preocupação, pode ser com a sua segurança, com a sua carreira, e se utiliza desses meios, ainda que usando um pseudônimo ou também de forma anônima, para levar essas informações. Então, a derrubar de redes sociais me parece que é um problemático também por essa dimensão. E, agora, chegando na parte final, algumas sugestões de caminhos possíveis. Então, dois caminhos, eu acho, que poderiam servir para guiar essas decisões. Seria, em primeiro lugar, fazer o que a professora Roberta bem pontuou, que seriam retirar conteúdos específicos. Ah, mas como se vai retirar? Você pode postar novos conteúdos? A opção seria manter essas contas, permitir que eles continuem recebendo informações, que as pessoas se manifestem nas suas postagens já existentes, por exemplo, e sem retirar essa memória, digamos assim, essa memória da atividade parlamentar e essa memória do parlamento. então, ao invés de um controle prévio, de um controle prévio de conteúdo, se focar e dirigir seus esforços para um controle posterior de postagens que já foram feitas. Essa seria a primeira medida que eu acredito que ajudaria, auxiliaria muito a solucionar essa posição. A segunda, a segunda cautela seria, em último caso, tomar medidas que existem já em redes sociais, que são, por exemplo, limitação de conteúdo. Então, o próprio Instagram, ele tem mecanismos que ele consegue, por exemplo, proibir determinados usuários de realizarem vídeos ou que diminuem o seu alcance ou proíbem novas postagens e poderiam ser tomadas decisões nesse sentido para não precisar chegar nessa medida drástica. E o último ponto que eu acredito, e isso agora pegando o gancho também dos projetos de lei, também é uma proposta de emenda à Constituição que agora me falha a memória do número, se não me engano, 40 de 2021, mas não tenho certeza, o que é, que é realmente tentar, como a nossa Constituição já é tão grande, eu acho que mais um dispositivo, mais uma emenda, mais uma, menos uma, não mudaria tanto, e criar algumas exigências procedimentais para que essas análises, para que essas retiradas sejam feitas de forma mais cuidadosa. Então, por exemplo, aqui temos a honra também de ter, por exemplo, o desembargador Alain, TRE, então temos a experiência bem-sucedida da justiça eleitoral, em que a agilidade nas respostas, então, quando tem um direito de resposta, quando tem alguma coisa abusiva, ou que ultrapassa os limites do debate lícito e saudável na disputa política eleitoral, há essa resposta rápida e célere da justiça. Por que não, diante dessa nova realidade, não se prevê meios, não se prevê especializações judiciais para dar respostas rápidas e retirar rapidamente e demandar questões que resolvam essas situações sem precisar chegar nesse limite. Então, seriam esses os pontos que eu gostaria de explorar hoje. Agradeço mais uma vez a paciência de todo mundo que ficou aqui até o final, porque avançamos um pouco da hora. Espero que tenha sido proveitoso e agradeço novamente ao Dr. Robson pelo convite. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a exposição do Dr. Dante me deixa muito alegre também e muita rápida síntese. Eu acho que são duas exposições que se complementam. A Dra. Roberta traz o bloqueio das redes sociais de parlamentares. O Dr. Dante traz a discussão do bloqueio de usuários por parlamentares. E eu acho que essa comunhão de apresentações que se complementam traz uma pergunta que fica talvez para um próximo encontro. O que são as redes sociais dos parlamentares? Muito embora a gente tenha na jurisprudência um reconhecimento, mas eu acho que é aí que está o ponto nodal dessa discussão de se estabelecer um reconhecimento firme e específico do que realmente são essas redes sociais dos parlamentares. E ao que me parece a resposta está mais do que clara, mas a gente precisa de segurança jurídica para defender isso. com essas palavras eu quero agradecer muito de coração a todo mundo que permaneceu aqui até agora, a todo mundo que passou por aqui durante essa manhã. É uma alegria muito grande para nós da Procuradoria Legislativa fazer, realizar esse seminário, um seminário que toca o trabalho de todos nós, do nosso dia a dia, de casos e processos que a gente analisa, discute, enfrenta. E isso é muito gratificante poder compartilhar com todos vocês, porque vocês sim são o verdadeiro motivo de a gente realizar isso, esse público que comparece, que permanece aqui. A gente poder dividir esse conhecimento é maravilhoso para quem está sentado aqui na frente, então o meu agradecimento especial para cada um que veio até aqui hoje e especialmente para quem permaneceu aqui. Eu gostaria, aproveitando também nos agradecimentos finais, agradecer ao nosso diretor-geral, Marco Brito, um parceiro, um ser humano, como foi colocado por Tia Ju, calmo, paciente e que abraçou essa causa desde o início, não só ele, mas toda a sua equipe que nos abraçou lá embaixo, ali no 26, para tomar decisão de cada ponto. Agradecer ao cerimonial da casa, na pessoa da subdiretora Aline, que também está aqui com toda a sua equipe colaborando até agora. Ontem estavam lá trabalhando em vários eventos, especialmente em um que eu saí às 10 da noite do Palácio Tiradentes e estão aqui hoje sem medir esforços para contribuir conosco. Agradecer a comunicação social, outro departamento incrível que nos apoia rotineiramente na Procuradoria, na pessoa do diretor Alexandre Bastos, da minha querida amiga Dani Abreu e toda a sua equipe sempre nos atendendo, nos recebendo de bom grado. agradecer especialmente também ao deputado Luiz Paulo, eu não canso de dizer, o deputado Luiz Paulo é para todos nós um professor aqui dentro da casa. Eu, com muito respeito, vou dizer que já divergimos algumas vezes em algumas matérias, mas a gente tem uma amizade, um respeito e um carinho muito grande um pelo outro e ter a sua presença aqui, deputado, é muito, muito engrandecedor para todos nós. Agradecer a todos os outros deputados, especialmente deputada Élica, deputado Chico Machado, querido amigo, corregidor geral, que está aqui também conosco nos honrando e dizer que duas pessoas, em especial, o doutor Rodrigo Lopes, incansável, pensando em cada detalhe desse evento. O doutor Rodrigo é uma figura conhecida e festejada aqui dentro da casa e, para mim, com um ano, um pouco menos de um ano de procuradoria geral, ter o carinho, a amizade e a recepção do doutor Rodrigo é muito importante e muito satisfatório. Eu tenho certeza, doutor Rodrigo, que nada disso daqui teria acontecido se não fosse o senhor. E doutor Dante, eu acho que fica até complementar, porque Dante é o nosso caçula aqui da casa, da procuradoria, também um parceiro, um amigo querido, que não mediu esforços, a todo momento pronto para ajudar, pronto para fazer o convite à nossa querida Roberta. E é isso, aqui fica a nossa sensação de dever cumprido, de trabalho em equipe, nada daqui foi feito por uma pessoa só, esse é um trabalho conjunto, maravilhoso, onde eu tenho certeza que a gente deixa plantada uma semente para muitos outros eventos. Muito, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.